Participam dessa reunião na condição de convidados às Comissões de Direitos Humanos de Defesa dos Direitos da Mulher. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada. Destina-se à reunião a realização do Assembleia Fiscaliza, que é processo de prestação de contas instituído em Minas Gerais pela emenda à Constituição 99-2019, por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro. A presidência regista agradece a presença do convidado, o coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, que já se faz presente à mesa dos trabalhos. A presidência regista agradece a presença do tenente-coronel BM Edilei Viana da Silva, chefe da 4ª Sessão do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, do major BM Moisés Magalhães de Souza, chefe da 3ª Sessão do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, do major BM João Guilherme Brito Vieira, chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar, do capitão BM Luiz Henrique Moreira Fagundes, ajudante de ordens, do major BM Paulo Afonso Montesano, assessor dos bombeiros na Assembleia, do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo. Está bem, não é, João? Salvou alguém aqui, não é? Salvou alguém. Vou olhar aqui, o Atlético não era. 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 Está lá, Vera. O Atlético não era. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. 1. Cada convidado exporá de até 20 minutos para sua exposição. 2. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2711-2019, na seguinte ordem. 1. Inciso I, presidente da reunião. Inciso II, presidente das comissões permanentes por ordem de inscrição. 3. Membros das comissões participantes por ordem de inscrição. 4. Líderes por ordem de inscrição. 5. Membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual de esporar de até 3 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou de esporar de 2 minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Segurança Pública, através da plataforma Siles ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado e serão deliberados ao final desta reunião. A presidência registra e agradece a presença da ilusa deputada Siles Laviola. Podemos, comandante? Passo a palavra para o excelentíssimo senhor coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que disporá inicialmente de 20 minutos para sua exposição. Se houver necessidade, comandante, a gente estende o prazo. O senhor tem a palavra, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, excelentíssimo senhor deputado estadual, sargento Rodrigues, presidente. Cumprimento também deputado João Leite, deputada Siles Laviola. Quero cumprimentar aqui também os companheiros do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Edir Leiviana, major Moisés Magalhães, major Montesano Crispim, capitão Luiz Henrique. Cumprimento também o senhor Samir, da Secretaria de Estado. Nossa apresentação, nós vamos já solicitando a projeção, para que possamos acompanhar os números e as ações do Corpo de Bombeiros durante todo esse período, tudo bem como nas ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Peço que possa já avançar. Então, no nosso sumário, nós vamos falar de atendimento à população e monitoramento da saúde dos bombeiros militares, a produção de atos normativos em virtude da pandemia para diretrizes aos nossos bombeiros, sobre vacinação em todo o território mineiro e ações para priorização dos profissionais de segurança pública. Vamos falar dos recursos orçamentários e logísticos no enfrentamento à pandemia, da adaptação do trabalho em tempos de pandemia e retomada das atividades, das ações de busca em Brumadinho, que também é um destaque, e outras atividades desenvolvidas durante a pandemia que merecem destaque nesta audiência. Sobre o atendimento à população e monitoramento da saúde dos militares. Pode passar? Nós tivemos um atendimento bastante intenso durante todo o período, e durante os anos de 2020 a 2021, nós chegamos a atender 3.515 ocorrências específicas de atendimento à Covid-19. Estratificamos aí, sendo o primeiro COBE, região central, 761 ocorrências, o segundo COBE, que é no Triângulo e Noroeste Mineiro, 1.768 ocorrências, terceiro COBE, na Zona da Mata, 142 ocorrências, quarto COBE, que é a região norte de Minas, 218, quinto COBE, que é a região leste e nordeste do Estado, 445, e no sexto COBE, que é a região sul, 181 ocorrências. O destaque para o segundo COBE, o número de ocorrências, se deve ao fato de que lá, principalmente em Uberlândia, nós temos o trabalho do SEAT, que ele suplanta o trabalho do SAMU. Nós não temos o SAMU atendendo na cidade de Uberlândia. Então, quem faz todo o atendimento dessas emergências na cidade de Uberlândia é o Corpo de Bombeiros, e, por isso, estes números robustos em termos de atendimento na cidade. Podemos passar? Segue aí, então, novamente, uma amostra que o segundo COBE, nosso Oeste Mineiro, Triângulo e todo o Noroeste, é coberto por esta fração de Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas, principalmente, com um número bastante importante em termos de atendimento. Pode passar? No decorrer do período, nós vemos que os meses de março e abril deste ano de 2021 foram os mais importantes em termos de atendimento, pico de ocorrências, e hoje com um decréscimo também bastante importante, significativo. Podemos passar? No que se refere ao monitoramento da saúde dos nossos bombeiros militares, os números finais são estes. Casos suspeitos, 1.819. Casos confirmados, 1.416. Os casos recuperados, 1.411. E, infelizmente, apresentamos cinco óbitos de bombeiros da ativa. O monitoramento, ele é constante, exatamente para que haja uma detecção precoce. Ao identificar sintomas, os bombeiros são imediatamente isolados e monitorados com a aplicação de testes de confirmação, assim como são mapeadas as pessoas com as quais mantiveram algum tipo de contato com estes bombeiros. Pode passar? Produção de atos normativos em virtude da pandemia. Este é um ponto de muito destaque dentro da nossa corporação. Nós tivemos, então, a elaboração de protocolos como relativos à desinfecção, e nós tivemos a revisão de outros protocolos, como, por exemplo, a nova Instrução Técnica de número 23, Instrução Técnica Operacional 23, que traz o protocolo de APH, com terceira edição, e atualizações importantes motivadas pela pandemia. Podemos passar? Tivemos a produção de outros atos normativos, como, por exemplo, o protocolo para limpeza, desinfecção e descontaminação de aeronaves utilizadas no transporte aeromédico de pacientes. Podemos passar? Durante todo o tempo, buscando exatamente a proteção dos nossos bombeiros militares e de seus familiares, nós estivemos em constante busca de uma mudança de comportamento de todos os bombeiros exatamente para essa proteção quanto à COVID. Não encerramos, não interrompemos em nenhum momento os atendimentos à população. Pelo contrário, como mostramos, atendemos de forma intensa toda a sociedade, independente de ser um caso confirmado de COVID. E mesmo em um período em que não havia ainda a vacinação dos nossos bombeiros militares. No que se refere à capacitação interna, ela continuou com destaques de melhoria. Por exemplo, o Rescue Day, que é o dia de resgate, não de salvamento, que foi realizado observando protocolos de segurança. Além disso, nós tivemos diversos outros cursos, como de atendimento a tentativas de suicídio, bem como todos os outros cursos normais da corporação, sempre observando protocolos de segurança e evitando contaminação dos nossos bombeiros. Ou seja, a capacitação interna e externa, ela se manteve intacta. Pois pode prosseguir. Vacinação em todo o território mineiro e ações para priorização dos profissionais de segurança pública. Pode passar. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele atuou intensamente na vacinação, no que se refere ao planejamento e execução da operação dessa vacinação. Quero destacar que, desde o início, nós cedemos bombeiros militares altamente capacitados para atuarem diretamente na Secretaria de Estado de Saúde. Atuaram no monitoramento, atuaram na confecção de ferramentas, bem como no planejamento de diversas situações enfrentadas pela Secretaria de Saúde. Mantemos esses profissionais ali e, em diversas situações, eles compuseram forças-tarefa para viagens ao interior do Estado, onde haviam surtos preocupantes de Covid em alguns municípios e, em conjunto com profissionais da Secretaria de Saúde, fizeram ali o sistema de comando em operações para fazer face à situação que alguns municípios enfrentaram como sendo mais preocupantes. Ou seja, bombeiros militares capacitados que tiveram condição de ajudar a Secretaria de Saúde no planejamento e na gestão de todos os surtos mais importantes da Covid em alguns pontos do Estado. Apenas um destaque, nesse momento a gente continua falando da questão da vacinação. O Corpo de Bombeiros atuou intensamente na distribuição de vacinas em todo o Estado. Pode passar? E no que se refere às ações junto à proteção dos próprios profissionais, desde o início atuamos intensamente, levamos ao conhecimento dos principais atores do Ministério da Saúde, naquele momento, o General Pazuello e equipe, a nossa preocupação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, em ter a priorização de vacinação dos nossos profissionais de saúde em razão de um trabalho que não se interrompeu nas ruas. O nosso home office era nas ruas todo o tempo. Pode passar? Nós tivemos, então, na sequência, uma resposta do governo federal, entendendo a necessidade de priorizar estes profissionais de segurança pública, e nós tivemos, então, a vacinação priorizada para todos os profissionais de segurança pública. É preciso dizer ainda que essa ação que nós tivemos junto ao comandante-geral da Polícia Militar, em Brasília. Tivemos lá o apoio também do ex-comandante-geral da Polícia Militar, à época, presidente da FUNASA, Coronel Giovanni Gomes. Quando nós estivemos ali e conversamos com o ministro, isso foi algo que também atingiu todos os outros militares do Brasil. Então, uma ação nossa aqui de Minas Gerais, junto ao Ministério da Saúde, mostrando a necessidade de priorizar os profissionais de segurança pública, levou essa priorização para todos os profissionais de bombeiros, polícia militar, em todo o Brasil. Apoiamos, assim, as demais corporações. Apenas para destacar uma motivação nessa priorização, exatamente o atendimento das nossas unidades de resgate e dos nossos aviões e helicópteros. Quando nós estávamos ali transportando pacientes com Covid confirmados, vários deles muito graves, nós tínhamos na mesma guarnição profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, que já estavam vacinados, em razão da priorização que o Ministério da Saúde deu, e nós tínhamos bombeiros que não estavam vacinados. Se a ação é a mesma, se a guarnição é única, a proteção é a mesma. E os bombeiros que ali estavam, estavam prestando um trabalho fundamental para a vida daqueles pacientes, como se profissionais da saúde fossem. E, por isso, houve este convencimento do Ministério da Saúde da necessidade dessa priorização de vacinação de bombeiros e policiais. Pode passar? No que se refere à vacinação no corpo de bombeiros, os nossos números mostram que em primeira dose nós temos 89... Desculpe. Em primeira dose nós temos 4% da nossa tropa, em segunda dose 89%, em terceira dose já 3% e 3% de recusa na vacinação. Pode passar? No que se refere a recursos orçamentários e logísticos para enfrentamento à pandemia, desde o início da pandemia foram disponibilizados 16,9 milhões de reais em suplementação ao orçamento do corpo de bombeiros para esse enfrentamento. tudo isso se transformou em materiais e equipamentos de proteção individual em uma soma de 16,292,000 reais. Algumas obras, como, por exemplo, a foto que nós mostramos um espaço de desinfecção e descontaminação no primeiro batalhão de bombeiros em um total de 72 mil reais. Viatura adquirida também para esse enfrentamento em um total de 493 mil reais e 101 mil reais em termos de diárias para o deslocamento desses bombeiros em diversas cidades para atendimento direto à pandemia. Pode passar. No que se refere à distribuição de materiais para as unidades, nós tivemos a aquisição de 56 macas do tipo bolha para atendimento a pacientes confirmados ou confundadas suspeitas de COVID, fazendo com que, dessa forma, nós tivéssemos uma proteção de toda a guarnição que estava em contato no transporte, seja em uma viatura por terra ou em situação de transporte aeromédico. Tivemos aí o recebimento de mais de 1,6 milhões de itens, como álcool, EPI, materiais de APH por meio de aquisições, por meio de doações ou por meio de repasse direto da SENASP, SEJUSP, CEPLAG e SES. E tivemos a distribuição de insumos para as unidades operacionais de forma proporcional à estatística dos atendimentos. Podemos passar. No que se refere à desinfecção de áreas de grande circulação de pessoas, apoiamos diversos municípios, Belo Horizonte, Governador Valadares, capacitamos profissionais para a desinfecção naquele momento de pontos como, por exemplo, estações de metrô, estações do MOVE aqui em Belo Horizonte. Fizemos também um contato junto ao Exército Brasileiro para uma capacitação conjunta de profissionais e, dessa forma, nós formamos multiplicadores para haver uma desinfecção naqueles locais. Pode passar? No que se refere à adaptação do trabalho em tempos de pandemia e retomada das atividades, próximo. Nós tivemos uma série de adequações, desde distribuição de materiais, bem como locais apropriados para a sepsia e descarte dos materiais, remanejamento da administração para a atividade fim, em caso de baixas no serviço operacional. Tivemos aí instruções diversas relativas aos procedimentos de segurança nas rotinas diárias, tivemos adaptação das instalações e distribuição de EPI de uso obrigatório, normatização do teletrabalho em tempos de pandemia, reuniões do alto comando desde o mês de março de 2020, reuniões estas semanais para monitoramento, coordenação e controle de forma harmônica em todo o Estado. O que falávamos em Belo Horizonte era a mesma coisa que se falava e acontecia em Extrema, em Manhuaçu, em Frutal ou em Januária e Janaúba. Ou seja, as reuniões de coordenação e controle semanais do alto comando garantiam a harmonia na atuação, o alinhamento das informações e um controle em distribuição de materiais, em atendimento a ocorrências e em contaminação de bombeiros. Podemos passar? Essa retomada das atividades, ela mostra que hoje nós temos um retorno presencial da atividade meio em sua totalidade após a imunização com a vacinação de todos os nossos bombeiros, como nós já apresentamos aqui. Nós temos aí a previsão de admissão de 166 militares durante o ano de 2022. O concurso já está em andamento. São 21 oficiais e 141 soldados, aumentando a capacidade de resposta à pandemia. Estes números deste concurso, eles são levados em consideração junto à CEPLAG e à COFIN. no que se refere ao momento em que o Estado de Minas Gerais, em razão da lei de responsabilidade fiscal, entrou em uma situação de atenção. Então, nós não ultrapassamos o número de bombeiros militares que tínhamos no mês de outubro de 2015. Nós temos aí a execução de todas as disciplinas dos cursos de formação e qualificação de forma presencial, observando-se os protocolos de segurança e um planejamento para a execução de 17 cursos de qualificação em 2022. Próximo. As ações de busca em Brumadinho, que são sempre um destaque, a gente quer aqui dizer que o emprego do efetivo é condicionado ao monitoramento por meio de exames direcionados a todos os bombeiros militares antes, durante e após o período do empenho. Ou seja, o militar já sabe que ele estará escalado em um período específico durante uma semana em Brumadinho. Antes de se deslocar, ele tem que ter o exame realizado, bem como o resultado deste exame, dizendo que ele está apto, ou seja, não está infectado, para poder entrar na área de atendimento à ocorrência de Brumadinho. Pode passar? Essa operação hoje, nós estamos na oitava estratégia, ou seja, nós estamos montando cinco grandes estações de busca, como se apresenta aí na imagem. São estações com materiais que estão vindo da Finlândia, grandes peneiras, para que a gente possa investigar todo esse restante de rejeito que ainda precisamos trabalhar. apenas para que possamos colocar aqui em números, nós investigamos até o presente momento 41% de todo rejeito, restando ainda 59% de todo o rejeito, sendo que nós já encontramos 97% das joias, ou seja, 263 já foram identificados. Estamos ainda em busca de sete joias para dar uma resposta final aos familiares. Pode passar? Pode passar, já disse esses números. Outras atividades desenvolvidas durante a pandemia que merecem destaque. Atendimento a ocorrências, falando muito rapidamente, nós tivemos durante o ano de 2019 a máxima histórica do Corpo de Bombeiros, com 378 mil ocorrências atendidas. Não obstante, 2021, recorde em toda a série histórica do Corpo de Bombeiros no que se refere a incêndio em vegetação. Mais de 23 mil ocorrências de incêndio em vegetação em 2021. No ano de 2020, que já era recorde, nós atingimos 20 mil ocorrências. E no ano de 2019 foram 18 mil ocorrências, ou seja, o Corpo de Bombeiros ampliando intensamente o número de atendimentos das suas ocorrências. Pode passar? Pode passar? O que se refere à instalação de novas frações? O destaque também de forma muito rápida. O Corpo de Bombeiros, no dia 1º de janeiro de 2019, estava presente em 73 municípios. O nosso planejamento é que possamos, em 31 de dezembro de 2022, estar presentes em 90 municípios. Isso é um crescimento de 23% em presença nos municípios mineiros. 23% de ampliação, sendo que nós já estamos com uma corporação que tem 110 anos de existência. Em quatro anos, 23% é um número de muito impacto. Nós já inauguramos, de 1º de janeiro de 2019 para cá, as cidades de Arcos, Francisco, Sá e... Arcos, Sá e Santa Luzia. Após isso, nós já inauguramos Bocaiúva, João Pinheiro, uma cidade de destaque aqui para o nosso deputado Sargento Rodrigues, que, em edições anteriores do Assembleia Fiscaliza, nós anunciamos que estávamos na busca de inaugurar João Pinheiro, e aqui nós temos a satisfação de dizer que já houve a inauguração de João Pinheiro e os atendimentos de ocorrência naquela cidade já estão intensos. Inauguramos também Betim e, na semana passada, na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro. Nos próximos meses, na semana que vem, nós já devemos inaugurar Tupaciguara. E, nos próximos meses, ainda vamos inaugurar Andradas, Araçuaí, Brumadinho, Capelinha, Cataguases, Guanhães, Machado, São Gonçalo do Rio Abaixo, Três Marias. A Tupaciguara, como eu disse, a gente já deve inaugurar na semana que vem. É preciso dizer que nós estamos levando o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a atender o maior número de mineiros possível. É preciso destacar que nós estamos colocando estas cidades na prioridade técnica. Quando eu digo prioridade técnica, nós levamos em consideração 13 fatores importantes, como, por exemplo, verticalização da cidade, o número de habitantes, industrialização, o número de quilômetros de rodovia e um histórico anterior de número de atendimentos naquela cidade. Nós estamos cumprindo um protocolo técnico de priorização de onde instalar frações de bombeiro. e nós estamos levando a toda força, aquilo, com toda a força, tudo aquilo que nós planejamos no nosso plano de comando, ou seja, o Corpo de Bombeiros tem que atender cada vez mais e atender cada vez melhor. Mostramos aqui que estamos com a capacitação em andamento, mesmo no momento da pandemia, estamos mostrando aqui que o número de atendimentos aumentou e, no que se refere a incêndio em vegetação, isso é uma comprovação muito clara e que nós estamos cada vez mais presentes no Estado de Minas Gerais. Próxima. Excelentíssimo senhor presidente, encerro aqui as primeiras palavras mostrando todas as nossas ações e todo o nosso empenho durante todo esse período de pandemia. Obviamente, os principais destaques. Nós teríamos muito mais para poder dizer no que se refere a essas ações. Muito obrigado. Fico à disposição. Obrigado, comandante. Nós aqui agradecemos a exposição do senhor. Na qualidade de presidente dos trabalhos, farei algumas perguntas e, posteriormente, aos demais colegas, deputada e deputados. Comandante, algumas questões aqui são extremamente necessárias serem esclarecidas, até porque a pergunta será, inclusive, transformada também em requerimento para que o assunto fique formalmente registrado através da Assembleia Fiscalista. A primeira pergunta é qual o planejamento, o cronograma para a recomposição do quadro atual e consequente redução do déficit de efetivo no corpo de bombeiros militar, considerando a apresentação feita no último Assembleia Fiscaliza do déficit de efetivo. Primeira pergunta. Segunda pergunta. quais os recursos financeiros, e aí não de custeio, mas de investimento, foram destinados ao corpo de bombeiros militar para que ele pudesse estar fazendo a sua expansão no Estado? Apenas a rubrica investimento. outra pergunta, comandante, muito bem, muito cobrada por nós, da Comissão de Segurança Pública, e de forma muito efusiva por mim, pelo deputado João Leite, o deputado João Leite já presidiu essa comissão por três bienios, e ele sabe da importância, e a gente tem um olhar muito atento a essa questão. Quais ações efetivas, ações concretas estão sendo desempenhadas quanto à integração das forças de segurança pública no tocante ao comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar, no sentido do planejamento, da inteligência, da troca de informações com vista ao aprimoramento da política estadual de segurança pública e defesa social no que tange ao Corpo de Bombeiros Militar? A quarta pergunta o que o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, na condição de membro nato do Conselho de Administração do IPSM, tem feito para cobrar do secretário estadual de Fazenda e de Planejamento e Gestão, quanto à devolução ilegal, da cobrança ilegal, de 2,5% a mais a título de contribuição dos segurados bombeiros militares ativos e inativos e também das pensionistas, o valor de 10,5%, considerando que o disposto no artigo 4, para o primeiro, inciso 2, da Lei Estadual 10.366, de 90, não foi revogado e, obviamente, com os dois acórdons, um promovido pelo Estado do Mato Grosso e outro de Santa Catarina, determinou que o fundamento, a base jurídica da comunicação elaborada pelo secretário geral do Estado, o senhor doutor Matheus Simões, oficiando os dois comandantes gerais da PM do Bombeiro. Em 17 de abril do ano passado, o fundamento jurídico se baseou no artigo 24C, para o primeiro e segundo da Lei 13.954, de 2019, a chamada Reforma da Previdência Militares, que, no entanto, foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em decisão, a primeira decisão do Mato Grosso, votada por unanimidade, cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E a segunda decisão, por parte de Santa Catarina, onde houve a chamada repercussão geral do tema, ou seja, a base do ofício comunicando que o governo do Estado não repassaria a obrigação patronal da ordem de 16%, vigente na Lei Estadual 10.3690, foi totalmente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal. ao questionar o secretário de Fazenda, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, em audiência anterior, agora, da Assembleia Fiscaliza, ele continuou dizendo e repetindo a mesma coisa, que a base para não repassar a obrigação patronal para o Instituto de Previdência dos Serviços dos Militares era o parecer jurídico da GE. Deputado João Leite, eles continuam insistindo num erro grosseiro e gravíssimo. A base do parecer da GE ocorreu antes de abril de 2020 e as decisões do Supremo ocorreram agora em outubro de 2020 e a de Santa Catarina agora, mais recentemente no mês passado. Portanto, o não repasse da obrigação patronal de 16% é um ato que constitui crime previsto no artigo 315 do Código Penal Brasileiro, dar a destinação às rendas públicas diversas daquelas previstas em lei. Então, eu fiz questão que, relativamente a essa pergunta, comandante, de ser bem enfático e trazer aqui toda a fundamentação jurídica, porque é necessário o senhor, como membro nato do Conselho de Administração do IPSM, enviar esforços nesse sentido, de mostrar para o governo o equívoco que está acontecendo, que parece que pairou, deputado João Leite, uma cegueira completa na Fazenda, na CEPLAG e na AGE. O secretário vem aqui e se escuda num parecer de antes de abril de 2020. O Supremo vem depois e fala, olha, isso aqui, o artigo citado não vale nada. Eu vou até pedir a doutora Laura que está nos acompanhando nesse momento para que traga peça à assessoria do gabinete para descer aqui com a cópia do ofício do senhor Matheus Simões, que é o presidente da COFIN, que é a pessoa que se tem declarado inimigo número um da segurança pública em Minas Gerais, sob todos os aspectos, sob o aspecto da recomposição da pera inflacionária, ataca, vilipendia, o Instituto de Previdência de Servidores Militares e isso não pode continuar do jeito que está. Como é que um cidadão não vai cumprir uma decisão do STF? Como é que vai se escudar num parecer que não tem mais valor que já foi completamente inutilizado com a posição do Supremo Tribunal Federal? Inclusive, eu vou pedir ao doutor Matheus para que elabore requerimento nesse sentido, alertando o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo que o secretário de Fazenda aqui em Minas Gerais, Planejamento e Gestão, estão descumprindo uma determinação sobre esses dois acordos. Vou informar os ministros do Supremo, porque quem sabe a gente falando com o próprio Supremo, o Supremo sendo provocado pela comissão, o Supremo possa acionar a Advocacia Geral do Estado. É algo, é criminoso, o reflexo na prestação do serviço de saúde aos nossos militares é fundamental, é a grande retaguarda que nós temos e o governo do Estado tem se mantido inerte, frio, como é o caso da pessoa do senhor Matheus Simões e do secretário Gustavo de Oliveira Barbosa. Então, acredito, comandante, por fim, nós gostaríamos de saber também em relação ao número, conforme a lei de autoria do deputado João Leite, lei 23.871-2021, cuja relatoria coube a este deputado nesta comissão, quanto à relação até o presente momento do número de policiais militares mortos, desculpa, de bombeiros militares mortos em serviço ou em razão ou ferido, com base na lei aqui citada. Eu precisava delongar um pouco mais, comandante, até porque a matéria com relação ao IPSM, ela precisava ser devidamente esclarecida, até para que os pares da comissão também tivessem a atenção para o tema, quem sabe o deputado João Leite e a deputada Celeste Laviola, num segundo momento, possam nos ajudar a sensibilizar e a quebrar essa frieza do governo porque o governo ainda não sabe o que o IPSM representa para os militares de Minas Gerais. Este governo não sabe, este governo é frio em relação a isso, mas parece que quer julgar a todos nós na chamada vala comum. Mas, enquanto, comandante, eu fiz questão de postar aqui no nosso history do Instagram, enquanto muitos estavam dormindo, se recusando a trabalhar, os nossos bombeiros militares, os nossos policiais militares estavam lá na rua, em Brumadinho, acho que é de conhecimento mundial, não aqui de Minas, e os policiais militares transportando vacina, os bombeiros militares de aeronave, ajudando de qualquer forma. Então, não dá para você tratar de forma igual os desiguais no sentido de uma prestação de uma política pública que, sem a prestação dos bombeiros, dos policiais militares, o Estado simplesmente não anda, não consegue andar. Então, eu faço esse questionamento, comandante, porque é importantíssimo que os comandantes gerais da Polícia Militar e do Bombeiro sejam eficientes, persistentes em cobrar do governo, obviamente, até o limite da competência de cada autoridade. o senhor Débora. Obrigado, presidente. Então, vamos à sequência das perguntas. No que se refere a efetivo, o efetivo da nossa, autorizado pela lei, é um total de 7.999 bombeiros militares. Hoje, nós estamos com um total de 5.663 bombeiros. Temos um claro na instituição de 29,20% em números absolutos, 2.336 bombeiros militares. Ao longo desse governo, nós tivemos a inclusão de 540 soldados, já 10 oficiais de saúde também, bem como nós temos a regularidade no nosso CFO. Então, o curso de formação de oficiais variando entre 21 e 30 cadetes que entram anualmente. No que se refere ainda a recurso humano, nós temos um concurso em andamento, como nós apresentamos aqui, então, nós temos a possibilidade ainda de mais 145 bombeiros, soldados, e 21 cadetes, um total de 166, isso deve acontecer nos meses de março e abril de 2022. Lembrando que a gente tem falado aqui que o número que nós temos de autorização máxima, é o limite do momento do mês de outubro, fim de setembro, início de outubro de 2015, quando o Estado de Minas Gerais, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, entrou neste limite. No que se refere à segunda pergunta, o orçamento do Corpo de Bombeiros Militar para o ano de 2021 foi de um total de 44,5 milhões de reais. Recursos esses para a questão da manutenção do Corpo de Bombeiros. Não temos aí recurso de investimento. Os recursos de investimento do Corpo de Bombeiros estão sendo adquiridos, estão sendo trabalhados através de recursos alternativos. emendas parlamentares, estaduais, federais, e aqui a gente quer registrar nossa gratidão como gestor dessa corporação, a sensibilidade de todos os deputados desta Casa, bem como dos deputados federais, e aqui a gente lembra que em Minas Gerais hoje nós temos inclusive a autorização para que possamos ter os recursos, a parcela da saúde também direcionada para viaturas, equipamentos e materiais do atendimento pré-hospitalar que tem sido fundamental para a população, inclusive o próprio deputado Sargento Rodrigues também indicou viaturas importantes para a nossa corporação, deputado João Leite, importantes materiais inclusive para o nosso primeiro batalhão, deputada Celise Laviola já entregou capacetes inclusive viaturas no nosso leste mineiro na região de Valadares, nós temos uma gratidão muito grande a todos os deputados e destaco aqui também toda a bancada federal liderada pelo deputado Diego Andrade com uma participação muito grande também do deputado subtenente Gonzaga isso tem sido fundamental para que possamos adquirir viaturas materiais e equipamentos na corporação refazendo, recompondo a logística ou ampliando esta logística. Temos aí também os diversos termos de ajustamento de conduta e nosso abraço aqui ao procurador-geral Jarba Soares Júnior e todos os procuradores e promotores de justiça que de forma sensível tem ajudado o corpo de bombeiros em todo o estado bem como convênios e inclusive o acordo da Vale no que se refere ao acordo da Vale nós temos uma parcela também destinada a investimentos para a corporação mas eu quero destacar também que ao longo desse período o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais sofreu um revés importante e também as contas do estado por quê? nós tivemos um julgado uma decisão do Supremo Tribunal Federal com a extinção da taxa de incêndio então nós tivemos aí a extinção da taxa de incêndio o que traz um impacto muito grande para a arrecadação especificamente a arrecadação que era direcionada à recomposição de materiais equipamentos e viaturas não obstante deputado gostaria aqui de fazer um registro estive aqui no início do ano de 2015 e me lembro que em uma audiência a gente tinha uma situação na corporação bastante difícil e o senhor fez um destaque que naquele momento foi importante o corpo de bombeiros tinha dificuldade inclusive na aquisição de cloro para limpeza das piscinas piscinas estas que eram colocadas para treinamento dos bombeiros ou seja era através desta informação a gente tinha uma visão de como estava o corpo de bombeiros em termos de manutenção e aquisição de viaturas e materiais de lá para cá o retrato mudou bastante e um item que eu posso colocar aqui que simboliza bem a condição do bombeiro militar de hoje é que pela primeira vez na história nós podemos dizer que os equipamentos de proteção individual no que se refere a combate a incêndio ou seja aquela bota a calça específica para combate a incêndio a capa o capacete hoje nós temos esses equipamentos de proteção individual realmente individual não são mais compartilhados quando este já velho bombeiro ainda era um tenente e no segundo batalhão cansamos de compartilhar todos esses equipamentos de proteção individual para que pudéssemos fazer o combate a incêndio muitas vezes alguns saiam sem o equipamento porque mesmo para compartilhar é difícil era difícil hoje temos orgulho de dizer e reconhecer que com o apoio dos recursos alternativos dos deputados estaduais federais dos termos de ajustamento de conduta temos condição de adquirir todos esses materiais e hoje esse equipamento de proteção individual é realmente individual a última turma de soldados prestes a se formar recebeu ainda na academia todo o seu material capa, calça, capacete e levou consigo para a utilização no seu dia a dia ou seja não obstante hoje não termos a taxa de incêndio termos os recursos ordinários para a manutenção hoje temos obtido recursos alternativos que tem feito a composição da logística de ampliação da corporação terceira pergunta no que se refere a integração das forças de segurança pública no estado de Minas Gerais e trabalhando muito próximo ao secretário Rogério Greco ao comandante geral da polícia militar cumprimento aqui nosso deputado Gil Pereira que se faz presente ao nosso doutor Joaquim da nossa polícia civil nós temos diversas ações que são integradas desde exemplo atuação no Enem atuação em eleições atuação no censo junto ao IBGE também no que se refere a fronteiras e divisas integradas quando a gente atua também aqui nos incêndios florestais existe uma sinergia muito grande com a CEAPA e com a CEMAD ou seja o corpo de bombeiros está integrado de forma harmônica com todos esses órgãos um exemplo a mais que trago aqui são as diversas reuniões de integração que são lideradas pela CEJUSP e acontecem frequentemente de forma regionalizada e nós participamos ativamente de todas essas reuniões buscando transladar as ideias que podem ser válidas de uma região para outra de maneira integrada polícia militar civil e corpo de bombeiros e da mesma forma nós temos aí uma série de situações como a base integrada de dados que em breve vai estar funcionando de forma plena então todas as informações que são colocadas nessa base de dados desde o REDES de cada uma das corporações e algumas que são muito específicas mas que podem ser importantes informações para as outras forças de segurança como por exemplo dados do InfoCIP que são específicos do corpo de bombeiros mas que poderão também ser acessados pela polícia militar e pela polícia civil ou seja no que se refere a integração e transparência dessas informações e de dados corpo de bombeiros participa ativamente e posso dizer que de nossa parte está tudo de forma transparente para todas as outras forças de segurança e temos atuado de forma integrada eu quero aqui trazer ainda um exemplo que é marcante e que é destaque inclusive para outras forças de outros estados e até fora do país como é que vocês conseguiram trabalhar de forma tão harmônica em Brumadinho polícia militar polícia civil corpo de bombeiros defesa civil e a gente traz aqui de maneira muito clara que somos referência nessa integração exatamente por uma maturidade profissional e consciência institucional de todas as forças no que se refere a quarta pergunta e a gente trata aqui da questão do IPSM essa é uma matéria que realmente nos preocupa todos os policiais e bombeiros militares temos conversado durante todo o tempo o comando das instituições bem como as equipes técnicas entendemos que nesse momento é uma matéria que está a cargo da Advocacia Geral do Estado da Secretaria de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Fazenda mas nós temos conversado bombeiro polícia IPSM com todo o corpo técnico estamos também em contato com estas secretarias que já citei em razão de nossa preocupação no que se refere ao orçamento do IPSM mas é preciso lembrar também que em janeiro de 2019 as contas do IPSM estavam em uma situação bastante diversa da que se apresenta hoje nós tínhamos entre quatro e cinco folhas da saúde em atraso e isso ao longo desse governo com toda a dificuldade econômica porque passa o governo do Estado porque passa todo o Brasil isso foi colocado em dia com uma priorização direta do governador do Estado uma determinação direta dele para que as contas pudessem estar em dia como se apresentam ainda hoje são essas quatro perguntas a quinta pergunta na finalização da participação do senhor naquele momento era no que se refere a mortos e a gente apresentou aqui também especificamente que em termos de covid o corpo de bombeiros apresentou cinco óbitos durante o período de pandemia e hoje após a vacinação que foi colocada de maneira priorizada como também já externamos o número de infectados não chega a dez no Estado entendo que alcancei aqui todas as perguntas continuo aqui à disposição agradecemos ao comandante geral do corpo de bombeiros militar passo a palavra ao deputado João Leite para suas considerações em seguida deputado Celise Laviola deputado sargento Rodrigo será que eu poderia conceder a palavra à deputada Celise depois eu fico inscrito presidência passa a palavra a pedido deputado João Leite e à deputada Celise Laviola homenagem à deputada Celise Laviola eu agradeço a gentileza do meu irmão deputado João Leite quero cumprimentá-lo presidente pela sempre brilhante condução dessa comissão cumprimentar também o deputado Gil Pereira que está aqui conosco todos que estão aqui nos acompanhando a equipe do comando dos bombeiros militares de Minas Gerais a nossa Segove nossa assessoria aqui presente e de uma forma muito especial e carinhosa o coronel Estevam que tem dado um suporte muito grande viu presidente no interior de Minas eu sou do interior do leste de Minas e nós temos uma uma condição assim eu sou muito grata ao corpo de bombeiros viu deputado Gil nós temos um batalhão dos bombeiros num município que tem menos de 20 mil habitantes mas que atende uma área muito extensa porque nós temos na nossa região problemas sérios de incêndio temos áreas de preservação que sofrem muito com incêndios e os bombeiros é que tem sido nosso socorro e temos também a situação das enchentes das chuvas intensas e essa diferença dos bombeiros no interior é que tem feito a gente conseguir estar essas dificuldades que são constantes eu sempre brinco com o comandante que eu falo assim a minha região vive em estado de emergência ou temos seca ou temos enchente não temos meio termo então é uma região que sofre muito e que os bombeiros tem uma importância pontual na nossa região sou eternamente grata e estarei sempre contribuindo para melhoria sei o trabalho temos lá no nosso batalhão deputado Gil Pereira é um um local muito apropriado é lindo nosso batalhão lá em resplendor os bombeiros treinam com natação as crianças em situação de vulnerabilidade tiram essas crianças às vezes de situação de rua isso é um trabalho viu presidente faz uma diferença considerável é o que o batalhão do corpo de bombeiros faz no município não tem assim a gente não tem como agradecer ter um batalhão desse no município desse porte é uma coisa realmente fantástica e estamos incomodando muito o coronel para que tenhamos ainda algumas alguns frações também na região para que a gente possa ter ainda maior tranquilidade e é por isso que o meu questionamento eu me preocupo muito com isso vem exatamente com relação ao trabalho que os bombeiros têm feito eu gostaria que o senhor detalhasse ainda mais sobre essa situação da expansão da capacidade de resposta do atendimento dos bombeiros em todo o interior de Minas onde nós estamos distantes da central metropolitana então nós gostaríamos muito de saber a programação que tem o que a gente precisa fazer para que a gente possa expandir não só na minha região leste mas em toda a Minas Gerais onde estamos distantes do centro como que seria esse trabalho mas eu quero principalmente parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem comandante pela importância que vocês têm ontem eu terminei aqui presidente o Assembleia Fiscaliza com a Educação ainda a secretária ainda ficou aqui e eu saí para ir para Tarumirim receber um título estou de volta aqui agora na 381 na minha ida passaram dois carros dos bombeiros logo depois que eu saí de BH dois carros dos bombeiros com a sirene ligada eu falei temos um acidente aí na frente quando eu passei no local do acidente já tinha o helicóptero os carros que tinham passado por mim e as vítimas sendo atendidas eu fiquei impressionada é uma rapidez é uma situação assim realmente diferenciada então nós precisamos ter isso também mais próximo do interior conseguir isso vocês estão de parabéns pelo trabalho que fazem serei eternamente grata aos bombeiros sou apaixonada pelos bombeiros e quero dizer comandante que detalhar isso para a gente é importante eu acredito que todos os deputados queiram saber o que a gente deve instruir os municípios para que a gente tenha uma expansão maior e também o que a gente pode fazer junto ao governo do estado para que a gente tenha um número maior de efetivos colaborando com a gente em todo o estado de Minas Gerais comandante o senhor tem a palavra obrigado presidente muito obrigado deputada pela pergunta pela oportunidade de esclarecer e já de antemão também agradecer por toda a forma como a senhora nos trata mais do que o carinho mais do que as palavras a senhora está sempre presente a senhora age a senhora indica emendas a senhora está sempre vivendo o que nos quartéis nós temos o dia a dia de atendimento e mais um testemunho como esse de que viu um atendimento bem próximo viu também a nossa proatividade a nossa o nosso tempo resposta e uma dedicação completa nós dissemos aqui que no início do ano de 2019 estávamos presentes em 73 municípios nós temos um planejamento para até o fim de 2022 estarmos presentes em 90 municípios de lá para cá nós já inauguramos sete então nós já inauguramos Santa Luzia já inauguramos Arcos já inauguramos Francisco Sá ainda inauguramos nesse ano Betim inauguramos Bocaiúva inauguramos Sacramento inauguramos João Pinheiro então nós estamos mostrando que nós estamos em diversos pontos do estado a gente não atende um ponto especificamente estamos levando para diversos pontos do estado vamos tentar lembrar de cabeça aqui a gente ainda vai inaugurar Brumadinho vamos inaugurar Machado vamos inaugurar Andradas vamos inaugurar Tupaciguara Três Marias Capelinha Araçuaí São Gonçalo do Rio Abaixo enfim nós vamos chegar a 90 municípios mas é preciso dizer que nós partimos no início de 2019 com aproximadamente 5.600 bombeiros não obstante termos a inclusão de 540 soldados e de CFO anualmente e mais os 145 que vão entrar ao final de 2022 nós teremos praticamente o mesmo efetivo nós não temos ampliação no número de efetivo considerando janeiro a dezembro o que nós estamos fazendo é potencializar a utilização do recurso humano que existe nós estamos potencializando os materiais os equipamentos as viaturas as aeronaves de forma a atender o máximo que a gente puder então nós estamos atendendo mais estamos atendendo melhor mas nós temos apenas recomposição do efetivo nós estamos fazendo com que eles possam responder com o máximo da sua capacidade utilizando esses materiais e a tecnologia para que possamos ampliar o nosso atendimento hoje nós chegamos rápido porque temos boas viaturas porque temos aeronave em algumas situações como a de chuva que a senhora citou e aqui eu gostaria de esclarecer que houve por exemplo na cidade de Sempeixe e na cidade de Alvinópolis cidades estas que nós não temos a presença direta de uma unidade da corporação o deslocamento de uma guarnição tanto de Manhoaçu quanto de Ouro Preto para poder de Ponte Nova para poder atender esta situação o tempo resposta é um pouco maior mas na situação que havia ali de desabrigados de enchentes inundações deslizamento de terra o trabalho foi efetivo porque a nossa experiência com essas atividades de defesa civil são fundamentais para coordenar e organizar o trabalho de resposta de todo o município então existem postagens inclusive da prefeitura de Sempeixe agradecendo de forma veemente a corporação de bombeiros pela presença e pela experiência em organizar a resposta no município Alvinópolis aconteceu da mesma forma no que se refere a incêndios em vegetação recentemente também o estado foi assolado assim como todo o Brasil por um número gigantesco de focos de incêndio como eu disse esse ano nós atendemos 23 mil ocorrências um recorde comparando com 20 mil ocorrências que já eram recorde no ano passado e certamente corpo de bombeiros estava presente em cidades onde nós não temos uma unidade específica o que nós podemos fazer para ampliar nós estamos fazendo mais do que isso nós estamos com planejamento e execução das cidades que não tem previsão de ter o bombeiro militar em termos dos bombeiros municipais então nós treinamos as pessoas que são contratadas pelo município para que eles possam dar a primeira resposta nós fomentamos um convênio do município com o corpo de bombeiros para que a gente possa ter ali um braço da proteção pública qualificada pelo corpo de bombeiros militar é muito importante que essa iniciativa de alguns municípios possam ser coordenadas pelo nosso corpo de bombeiros até porque existe uma lei federal que coloca que para a iniciativa de um bombeiro municipal a obrigatoriedade de um convênio com o corpo de bombeiros militar mas não obstante nós fomentamos isso tanto que hoje nós temos o corpo de bombeiros municipal de Itabirito regularizado antes eles não estavam regularizados hoje estão regularizados existe um convênio existe um treinamento existe uma atividade de coordenação e controle das atividades e nós estamos atuando de forma harmônica com o corpo de bombeiros municipal de Itabirito nós fomentamos ainda a criação do corpo de bombeiros municipal de Astolfo Dutra que já está funcionando então nós reconvocamos um bombeiro militar experiente nós deslocamos ele para Astolfo Dutra ele é o coordenador da brigada municipal de Astolfo Dutra ele fez o treinamento ele faz o acompanhamento ele faz a coordenação e o controle do trabalho ter o corpo de bombeiros militar hoje no estado o nosso planejamento é que até 2026 a gente possa atingir 130 municípios com a presença física de unidades específicas do corpo de bombeiros militar um pelotão um posto avançado mas apenas bombeiros militares mas nós temos também no nosso plano de comando diversas outras cidades com menos de 30 mil habitantes que podem ter esse bombeiro municipal essa brigada municipal e nós fomentamos isso nós podemos levar equipe para poder treinar e dependendo da situação a gente pode até ceder alguma viatura ou algum material e equipamento exatamente para fomentar a criação de bombeiros municipais o que nós precisamos apoio de todos para aumentar o nosso efetivo se nós tivermos a entrada de uma quantidade boa de recursos humanos poderemos atingir esses 130 municípios que estão no nosso planejamento até o ano de 2026 sem esquecer de toda a parte logística que é essencial para que os bombeiros possam atuar dentro de toda a sua capacitação acredito que ter respondido senhor deputado obrigado e como a gente está tranquilo comandante eu tenho sido bem complacente até nos prazos de pergunta de resposta mas eu só deputada Arcelise vossa excelência ainda deseja fazer alguma consideração só mesmo agradecer pela resposta né presidente que você viu que foi bem completa e nos orientou bastante e dizer que realmente lá em sacramento na semana passada foi inaugurada eu estive no dia seguinte em conquista com o governador município que também vai ser atendido por essa fração de sacramento e eles estávamos lá inclusive comemorando essa essa fração e que vai nos atender muito lá também no triângulo na região lá do triângulo e agradecer as orientações e vamos seguir e instruir os municípios né presidente para que possam fazer esses convênios e termos um atendimento melhor cada vez melhor viu muito obrigada obrigada viu presidente pela oportunidade agradecemos deputado João Leite vossa excelência Balauro muito obrigado saudar o nosso presidente deputado sargento Rodrigues deputado Celise nosso líder deputado Gil Pereira aqui presente com trabalho maravilhoso nas energias renováveis nós aguardamos que seja colocada a serviço das nossas locomotivas das ferrovias né essa energia limpa pela qual o nosso líder deputado Gil Pereira tem trabalhado tanto nessa casa como sempre incansável né nosso querido comandante dos bombeiros militares de Minas Gerais Coronel Estevo que traz também todo o comando acompanhando a ele muito bem-vindos a esta casa Coronel Estevo tem o traço também do deputado sargento Rodrigues né meu tempo de quartel tinha os vibrantes os vibradores dois vibradores juntos aqui né dois vibradores Rodrigues e Coronel Estevo não é brincadeira não né ainda bem que os dois não estão tão próximos assim senão ninguém ia aguentar né gente uma trabalheira doida para todo mundo não é comando não é brincadeira não é muito bem-vindo nesta casa e eu queria assim primeiro reconhecer né esse papel tão fundamental dos bombeiros militares de Minas Gerais nesse tempo a coragem não é e aí extensiva a família a família dos bombeiros né os familiares e eu permanentemente nas ruas como relatou que a deputada Feliz na estrada nas rodovias tendo contato com pessoas acidentadas contato com todos os fluidos tudo que envolve um acidente ou um acompanhamento de alguém eu vi ali não quis o comandante dar muita ênfase mas o acompanhamento de tentativa de suicídios de suicídios as nossas bombeiros nossos bombeiros permanentemente tendo contato com isso sem a possibilidade do home office eu mando aqui uma mensagem não é tem que colocar a mão tem que respirar aquele ar todo em volta tem que entrar no barro tem que desencarcerar SAMU não desencarcera são só os bombeiros que tem essa expertise tem o equipamento e sabe usar o equipamento então uma palavra assim de agradecimento estou enfrentando uma luta na minha família porque minha netinha Beatriz quer ser bombeira estou meio preocupado vai fazer cinco anos agora quando é que você vai me levar avô então eu já fico preocupado já está nadando porque eu preciso aprender a nadar então ela está nadando a Bia já é a bombeirinha lá de casa da nossa família eu creio que isso é o impacto da atuação dos bombeiros na vida das crianças as crianças estão acompanhando não é a comunicação é muito forte então eu fico feliz o herói da minha netinha são os bombeiros fico muito feliz com isso não é e estou dando força para ela você quer ser médica engenheira Bia não é um bombeiro eu vou ser bombeira é isso que ela quer ser então é uma palavra inicial de de reconhecimento mesmo não é desse trabalho maravilhoso que vocês estão realizando e quando eu tenho contato a vibração empolgados queria também falar de uma preocupação comandante e comandantes que é com a região minerária região de Itabirito onde nós temos aquelas três barragens Vargem Grande 1 e 2 e Maravilhas Maravilhas com 93 93 93 é 93 milhões de toneladas de rejeito de minério outro dia me perguntaram assim mas se romper precisa do especialismo em Noé só Noé da Bíblia lá do dilúvio que pode saber o que vai acontecer já que Brumadinho foram 12 milhões de toneladas 93 milhões de toneladas quando eu passo por ali perto daquela posto da polícia rodoviária estadual na 356 às vezes a Vale coloca lá devagar eu falo com o motorista rápido que devagar o que é se vai romper eu tenho que sair dali não é mesmo bem interessante ali porque a a rodovia está a juzante da barragem e a ferrovia abandonada está a montante aquela ferrovia que passa ali está a mais de 400 metros do nível do mar a solução é a ferrovia mas especialmente deputado sargento Rodrigues sempre sai na frente ele já encaminhou um veículo especializado para a região foi o que me relatou estou sempre conversando lá com a com a comandante Estela Estela primeiro batalhão isso comandante Estela preocupado se não fica tranquilo o veículo nós já temos o sargento Rodrigues mandou então ele já está preocupado também com essa questão eu queria é na no planejamento que o comando fará um olhar para essa questão especialmente o entendimento com com a doutora Luísa Barreto os recursos da Vale já que também tem barragem da Vale nesses lugares ali em Itabirito então é no investimento do recurso que toca aos bombeiros avaliar a questão da região de Itabirito esse é um pedido depois eu queria falar rapidamente também deputado sargento Rodrigues vossa excelência me permite eu queria falar de duas questões importantes primeiro a mudança eu quando comecei o trabalho na comissão de ferrovias eu falava que a gente estava tendo um despertar ferroviário em Minas Gerais depois eu passei para retomada ferroviária e agora eu estou falando em revolução ferroviária estou com os números aqui comandante Minas Gerais tem hoje uma malha ferroviária de 5 mil quilômetros que atravessam cerca de 180 municípios mineiros a querida governadora Valadares da deputada Celise da Viola é atravessada 54 quilômetros de travessia do município de governador Valadares Minas Gerais é o primeiro estado em extensão de malha ferroviária são 16,3% de toda a rede nacional de ferrovias nós temos hoje 1.500 quilômetros abandonados e que foram alvos do trabalho da Assembleia Legislativa junto com o governo do estado junto com a CEIFRA do nosso secretário Marcato o subsecretário Fajardo e a superintendente ferroviária Vânia Silveira eu queria inclusive que se o senhor achar prudente que tenho esses contatos permanentes porque eu sonho com o protocolo da Academia dos Bombeiros para preparação para especialmente acidentes ontem saiu mais quatro autorizações de novas ferrovias para Minas Gerais então nós estamos falando de grandes trechos ferroviários que serão construídos ontem saiu o Naí Pirapora grãos são 302 quilômetros Varginha Andrelândia na Ferrovia do Aço 143 quilômetros Ouro Preto Conceição do Mato Dentro ferro e produtos siderúrgicos 213 quilômetros Rio Acima a Belo Horizonte minério 42 quilômetros no total só ontem de anúncios de 800 quilômetros de novos trechos ferroviários no estado de Minas Gerais nós tínhamos um anúncio anterior de autorização também que eu já fiz as contas aqui Uberlândia Chaveslândia um distrito de Santa Vitória lá no Pontal do Triângulo Porto Central em Presidente Kennedy no sul do Espírito Santo até Sete Lagoas passando por Conceição do Mato Dentro Mantena Brasília e Mantena Anápolis uma das linhas passando por Barataleia Teófilo Ottoni Montes Claros e chegando a Anápolis então eu dou para o senhor um número de total de 9 mil e 20 mil quilômetros novos em Minas Gerais a política ferroviária de Minas Gerais votada por essa casa essa casa criou um marco legal ferroviário em Minas Gerais ela prevê que por essas linhas poderão passar carga passageiro e turismo o plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais aponta muitos outros trechos então meu pedido na organização no planejamento dos bombeiros é um olhar não é eu vou tomar o cuidado de mandar uma correspondência da comissão de ferrovias ao senhor comandante para que o senhor tenha conhecimento de tudo isso que está acontecendo no estado outro dia por exemplo na região do deputado sargento Rodrigues e ele presidiu aqui uma reunião da comissão de segurança os roubos a ferroguza na linha de Calafate ao Barreiro é uma operação dos criminosos assim perigosíssima eles vão juntando ferroguza eles pulam para dentro do vagão e vão empurrando para a beirada e chega um momento eles lançam esse ferroguza na beira da linha eles ganham aí por cada um desse negócio 40 mil reais então é algo que a gente já denunciou a comissão de segurança da assembleia fez uma reunião conjunta com a comissão de ferrovias deputado sargento Rodrigues sempre tão atento nessas questões e a polícia civil já está com inquérito bem adiantado já aconteceram prisões mas é algo que nos preocupa também então por fim eu queria dizer que nós temos então 25% da malha rodoviária federal secretário Samir 25% da malha rodoviária federal está no estado de Rio Grande do Sul e essa Elisa acaba de falar sobre uma briga minha e do deputado sargento Rodrigues bom ela estava na 381 rodovia federal teve um acidente quem que atendeu os bombeiros militares de Minas Gerais quanto que Minas Gerais recebe por isso deputado sargento Rodrigues fica aqui berrando o tempo todo gritando mais efetivo para os bombeiros e eu fico falando eu fico falando com ele Rodrigues mas o governo federal tem que pagar uma parte dele olha Rio de Janeiro e São Paulo recebem agora a deputada Celise falou que desceu um helicóptero dos bombeiros tem que desencarcerar tem que encaminhar morreu tem que vir um rebecão da polícia civil essa é a situação e agora nós vamos acrescer 9 mil com mais 7 mil que nós já temos quilômetros de ferrovias nós vamos para mais de 16 mil quilômetros de ferrovia no estado de Minas Gerais vai cair nas costas de quem? dos bombeiros militares eu não quero nem imaginar um acidente ferroviário quando a gente vê o que acontece em outros países é algo terrível interessante para terminar mesmo agora no epílogo em epítome aqui deputado sargento Rodrigues eu queria lembrar um trabalho do meu assessor Ricardo Coutinho é a última coisa mesmo falta o Gil ainda mas o Gil tem uma energia melhor limpa então o meu assessor Ricardo Coutinho jornalista fez um levantamento deputada Celise do transporte de passageiros de Belo Horizonte a Vitória foram transportados em 2018 um milhão de passageiros acidentes zero isso aí a Vale foi bem mortes zero enquanto isso na 381-262 paralela os bombeiros enfrentaram de um milhão de pessoas que passaram 98 mortes 40 milhões de gastos do sistema único de saúde um caminhoneiro está internado no hospital João XXIII desde aquele ano ele já fez 17 cirurgias qual que é o custo para Minas Gerais das nossas rodovias que hoje tem bitrem tritrem é carga que não é carga de rodovia é carga de ferrovia falei demais desculpe ao entusiasmo da presença desse vibrador coronel Estevam aqui na nossa reunião obrigado deputado sargento Rodrigues agradecemos deputado João Leite só lembrar os colegas deputados às 11 horas e nós teremos pontualismo a gente está bastante flexível o comandante geral da polícia militar estará aqui então comandante o senhor tem a palavra lembrando que o deputado Gil Pereira fará a palavra e depois a gente faz o encerramento o senhor tem a palavra obrigado obrigado deputado João Leite por todo o carinho com a nossa corporação vamos nos três pontos rapidamente também tenho que fazer aqui a menção a neta do senhor ela será muito bem-vinda na corporação enquanto isso a família do senhor pode levar um dos nossos quartéis para ela ter um contato inicial para ela continuar ali olhando o trabalho do bombeiro as viaturas a aeronave e eu vou dizer para o senhor se ela tirar uma foto com o capacete de um piloto de helicóptero aí acabou pode fazer a inscrição dela que ela vai fazer o concurso vamos para o segundo ponto com relação às barragens o senhor tem razão Minas Gerais estado de mineração nós temos um número muito grande de barragens nós temos um histórico de acidentes nós temos pelo menos nos últimos anos seis acidentes com barragens três deles pelo menos com vítimas o da Herculano de Mariana e de Brumadinho existe uma grande preocupação com uma série de barragens nós temos atuado junto a SEMAD e a Defesa Civil do Estado mais Polícia Militar então recentemente nós fizemos uma operação de fiscalização conjunta em pelo menos 36 barragens barragens de diversas empresas da Vale da CSN da Herculano da ArcelorMittal da Emicom da Valorec então nós fizemos fiscalizações conjuntas entendendo que esse trabalho de prevenção esse trabalho de orientação de informação ele é fundamental para que a empresa continue adotando todos os procedimentos adequados para que a população no entorno dessas barragens também tenha essa segurança subjetiva em razão da presença de órgãos de resposta e de fiscalização então nós temos atuado muito nesse sentido e vamos continuar muito principalmente no que se refere a essas fiscalizações e orientação população mas sobretudo as empresas responsáveis pelas barragens respondendo também rapidamente no que se refere a questão das rodovias eu gostaria de colocar dois pontos aqui para o senhor corpo de bombeiros militar de Minas Gerais em razão de toda a sua qualidade na resposta às ocorrências em razão da sua qualidade de capacitação hoje ele é referência no Brasil eu vou citar apenas duas dois exemplos aqui hoje o nosso curso de formação de oficiais ele forma oficiais para outros estados como por exemplo Rio Grande do Norte Sergipe e Espírito Santo isso acontece de forma regular e frequente Rio Grande do Norte já está solicitando novas vagas para que possamos aqui formar seus oficiais nós estamos no segundo curso em menos de 50 dias de salvamento veicular pesado dentro daquilo que o senhor colocou que é o trabalho do bombeiro do desencarceramento cuidadoso e de qualidade apenas o bombeiro desencarcera e nós estamos fazendo com que essa nossa expertise possa melhorar de forma acelerada o que eu quero dizer com esses dois últimos cursos é que esse mesmo bombeiro militar de Minas Gerais ele é referência hoje nós estamos aqui com esse curso em andamento e nós temos militares dos seguintes estados aqui presentes Piauí Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rondônia Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Minas Gerais exportando capacitação levando qualificação para os outros e quando eu digo desse curso especificamente é porque ele é um curso de salvamento veicular pesado ele é para ocorrências de desencarceramento de grande complexidade o que acaba trazendo também expertise para situações envolvendo ferrovias uma outra informação importante também nesse nosso investimento na qualificação do nosso profissional para resposta a esse tipo de ocorrência o 11º batalhão em Ipatinga está montando um centro de treinamento na cidade de Itabira e tem a previsão de receber vagões ferroviários da iniciativa privada exatamente para treinar protocolo de atuação em acidentes ferroviários então é uma notícia também bastante importante mostrando que nós estamos já nos avançando na qualificação na capacitação dos nossos bombeiros a resposta também em acidentes ferroviários e nesse momento o centro de treinamento está sendo preparado na cidade de Itabira acredito que dessa forma alcancei os três pontos principais mas sigo aqui à disposição muito obrigado obrigado comandante passamos a palavra ao Lúcio colega deputado Gil Pereira que nos honra com a sua presença à comissão de segurança pública aqui comandante eu e Celise aqui somos recrutas lá de cá um deputado de sétimo mandato ao seu lado um deputado de sétimo mandato então eu e Celise aqui somos recrutas você vê que eu já sou recrutas com seis mandatos aqui dos dois deputados Marcelinhas tem a palavra Gil quero saudar o nosso presidente dessa comissão sargento Rodrigues nosso amigo parabenizar pelo trabalho que sempre faz frente à comissão parabéns saudar o nosso coronel Estevo essa referência nacional e internacional que daqui a pouco vou falar mais saudar o nosso deputado João Leite que tem colocado minas nos trilhos nos trilhos do desenvolvimento da segurança do investimento do emprego parabéns João você é nossa referência aqui nós sempre trabalhamos de mãos dadas eu com energias inováveis e você criando essa retomada do desenvolvimento de Minas Gerais com segurança com mais qualidade que é o transporte ferroviário hoje você traz essa bela notícia e você sempre me ajudou muito nesse sonho da estrada da ferrovia de Pirapora para o Naí o Naí Pirapora muito obrigado vai ser muito importante para a nossa Pirapora para a nossa Buritizeiro Buritizeiro coronel nós temos poucas pessoas sabem nós temos 320 quilômetros de Rio e São Francisco são 750 quilômetros três Buritizeiro maior do que o Estado de Sergipe nós precisávamos da ferrovia então obrigado João sempre que a gente solicitou de reunião para apoiar esse pleito nosso de Pirapora de Buritizeiro do norte de Minas João sempre teve atento a nossa amiga Celisa viu o nosso carinho nossa liderança forte da mulher aqui nossos aplausos também para o seu trabalho comando aí do Corpo Bombeiro nosso reconhecimento Samir da Secretaria de Governo mas coronel o senhor conhece mais que ninguém Montes Claros é o segundo troncamento rodoviário do nosso país primeiramente agradecê-lo por Francisco Sá aquela aquela serra de Francisco Sá que infelizmente tem dezenas de acidentes no ano infelizmente causando vítimas e a ida do Bombeiros para lá vai fazer com que essa ida que foi para lá para fazer com que ela chegue mais rápido entre Montes Claros e Francisco Sá é uma luta nossa também da duplicação mas enquanto não sai a duplicação a presença do Bombeiros lá também o posto avançado é a nossa cidade de Bocaiúva muito importante são cidades estratégicas a Francisco Sá 251 que liga Montes Claros a Francisco Sá e a Salinas e a 135 que liga Montes Claros Bocaiúva Engenavar Joaquim Feliz Corinto Corvelo e a nossa 040 então é muito importante a presença do Bombeiros lá e da mesma forma a 365 que liga Montes Claros a Pirapora Boritizeiro e a 135 que liga Montes Claros a Januária e a 122 que liga a Janaúba então é uma região muito extensa deputada Celise pouco sabem mas a área mineira da Sudene é maior do que o estado de Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba juntos é agora nós vamos ser certamente maior do que alguns outros estados que nós vamos poder juntar lá com o Leste com a nossa Valadares também que está fazendo parte da área da Sudene mas, coro mandante a nossa fala aqui é de aplauso de reconhecimento e, logicamente solicitações nós temos esse segundo troncamento do Oviário já avançamos muito no Bombeiro sobre a sua liderança agora sobre o comandado da Arlan também que está nos atendendo muito bem lá é só para realmente ampliar dentro do possível mais se possível nesse entendimento com a Vale com a questão de Mariana Brumadinho já teve um avanço de recursos mas para que nesse entendimento do recurso da Vale que possa ter mais helicópteros aviões para que a gente possa mais veículos para que a gente possa ter esse atendimento mais celere quando houver acidentes infelizmente eu vou muito de carro para Montes Claros praticamente toda semana vou e volto embora está privatizada lá mas se toda semana é dois três quatro cinco acidentes quando eu vou e volto é impressionante e na 251 não é diferente a 251 é uma fila de carreta de de Montes Claros passando por Francisco Sá e na até Salinas na devisa da 251 então é realmente é é parabenizá-la e solicitar aí esse apoio que o senhor já está dando que o Corvo o Bombeiros já está dando mas é sempre solicitando essa ampliação aí para outras cidades do Norte de Minas muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho nosso aplauso e reconhecimento ao senhor e ao Bombeiros caríssimo amigo deputado Gil Pereira muito obrigado aí pelas palavras pelo apoio de sempre e se me permite a ousadia gostaria aqui de parabenizar vosso trabalho sempre em prol da população do Norte de Minas muito obrigado pelo apoio então nós lembramos aqui que nós já inauguramos a cidade de Francisco Sá tivemos também aí a inauguração na cidade de Bocaiúva próximo da região a gente poderia dizer que a gente tem aí capelinha para poder inaugurar no ano que vem e um pouquinho mais para baixo a gente vai inaugurar no ano que vem também Três Marias no nosso quarto COBE que hoje está a comando do Coronel Fernando que também é um grande conhecido do senhor além do próprio Major Darlan nós temos a previsão de bombeiros ainda para a cidade de Várzea da Palma de Itaiobeiras de São Francisco de Rio Pardo de Minas de Porteirinha de Minas Novas de Jaiba de Itamarandiba de Espinosa e de Brasília de Minas esta é a priorização do corpo de bombeiros os principais pontos nesse quarto comando operacional entre postos avançado e também a possibilidade de ir tendo boa condição com as prefeituras quem sabe de brigada municipal nós estamos à disposição nós temos avançado a gente mostrou aqui que não só no norte de Minas mas em todas as regiões nós já estamos com inaugurações realizadas estamos com andamento para inaugurações importantes em outros pontos do estado observamos muito aí essa situação dos entroncamentos e das rodovias que infelizmente ainda matam muito no estado não está exatamente na região norte em que o senhor atua mas nós vamos inaugurar em breve Araçuaí e temos um planejamento também para um entroncamento importante lá no nosso noroeste do estado que é em Itaubim um entroncamento também importante mostrando que é uma prioridade do corpo de bombeiros um atendimento rápido um atendimento de qualidade um tempo resposta que o mineiro merece em caso de um acidente nessas principais rodovias a gente agradece muito as palavras do senhor contamos com o vosso apoio sempre para que a gente possa avançar nesses municípios que a gente coloca aqui como prioridade do corpo de bombeiros e vamos precisar também do apoio para que a gente possa ter recursos humanos suficientes para essa ampliação muito obrigado ao senhor eu que agradeço e pode contar sempre nosso apoio parabéns ao senhor mais uma vez obrigado presidente agradecemos as intervenções do deputado Gil Pereira a presidência agradece também a presença e a intervenção da deputada eu só gostaria que vossa excelência pudesse ser muito breve porque às 11 horas nós temos o comandante geral da polícia militar e eu estou sendo disciplinado é o que vossa excelência tem mais três do comandante fica à vontade bom dia bom dia deputado sargento Rodrigues a quem eu agradeço desde já a compreensão estava numa outra reunião mas eu não podia deixar de estar aqui primeiro presidente para cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho à frente dessa comissão de segurança pública juntamente com outros deputados deputado João Leite aqui presente deputado Gil Pereira Celise da Viola que não são da comissão mas também tem essa pauta mas de uma forma muito especial minha homenagem minha reverência ao corpo de bombeiros de Minas Gerais na pessoa do nosso querido coronel Edgar a quem eu parabenizo pela brilhante condução da instituição que tem o maior alto índice de aprovação em todo o nosso estado a instituição que de longe tem os maiores índices de aprovação e aceitação popular deputado sargento Rodrigues eu venho aqui também solicitar a ajuda dessa comissão deputado Gil Pereira ele tem sido assim um grande parceiro nessa pauta nós conhecemos comandante um projeto aqui no primeiro batalhão que eu fiquei mais ainda admirado com o que o corpo de bombeiros faz e que a população de Minas precisa conhecer um projeto chamado Prodinata que eu fiz questão de levar para o nono batalhão na minha cidade em Varginha recebi a visita de um grupo do corpo de bombeiros naquela visita deputado sargento Rodrigues com o chamado portfólio e aí eu comentei que sabia da necessidade de um desencarcerador para a região e aí eu tinha recebido no dia anterior uma solicitação para a construção do centro de treinamento do corpo de bombeiros no nono batalhão aí eu conversando com os bombeiros perguntei o que é melhor o desencarcerador ou o projeto lá da piscina ou do centro de treinamento professor desencarcerador a gente consegue comprar mas o centro de treinamento é um sonho antigo de todos os comandantes que passaram pelo nono batalhão porque nós estamos falando de uma região deputado Silício da Viola que é a região que chega em janeiro você tem muitas vítimas de afogamento por conta do lago de furnas por conta das cachoeiras que nós temos no sul de Minas e aí deputado sargento Rodrigues esse projeto do centro de treinamento dos bombeiros ele envolve três questões a primeira delas a própria dignidade na formação dos homens do corpo de bombeiros a questão da geração de emprego e renda porque aí você passa a ter formação de guardas-vidas para trabalharem as margens dos centros turísticos e também terceiro que é a menina dos meus olhos o impacto social deputado Gil Pereira com o Prodinata que dá a oportunidade de crianças carentes de fazerem aula de natação quando nunca poderiam fazer além de aula de hidroginástica para terceira idade o senhor sabe muito bem o que aconteceu comandante houve a perda de prazo em parte desse recurso e eu queria pedir deputado sargento Rodrigues a essa comissão deputado Gil Pereira já tem sido assim um guerreiro a quem eu agradeço aqui publicamente deputado Gil Pereira mas vejam só como que as coisas são burocráticas no estado o corpo de bombeiros não é por um erro interno perde o prazo o recurso volta e a gente não consegue fazer com que esse recurso volte ao corpo de bombeiros para ser concluída essa obra e aí por causa da CPI da CEMIG deputado João Leite eu peço para ser atendido no governo e não sou inclusive recebi um claro recado não vamos se atender mas não é deixar de atender o deputado professor Cleito está deixando de atender a comunidade está deixando de atender todo o sul de Minas está deixando de atender o corpo de bombeiros vem pedir encarecidamente não é para o deputado professor Cleito se o governo está com problema comigo por causa da CPI da CEMIG é algo que vai trazer economia para o Estado e o impacto social muito grande mas eu peço encarecidamente aqui amigo Arnão flamenguista que hoje vai torcer contra o Atlético e ao deputado Sargento Rodrigues que em nome dessa comissão que esse recurso possa levar a conclusão dessa obra que vai gerar emprego vai impactar uma comunidade de 16 bairros que são bairros mais carentes em Varginha onde está o nono batalhão e agradeço mais uma vez ao esforço do deputado Gil Pereira e mais uma vez também eu quero aqui reconhecer o brilhante trabalho do corpo de bombeiros a quem eu presto aqui a minha homenagem e o meu agradecimento por tudo que vocês fazem para esse Estado muito obrigado Sargento Rodrigues peço perdão por me alongar sem problema comandante presidente deputado professor Cleiton a gente tem que agradecer pela indicação da emenda parlamentar para que a gente pudesse ter aí a conclusão da obra de uma piscina lá no nosso sexto comando operacional de bombeiros e que serve para o Prodinata o Prodinata é o programa de divulgação da natação objetivo de levar a prática da natação ou conhecimentos básicos para que as pessoas possam evitar o afogamento é preciso colocar aqui um número que muitas vezes as pessoas não sabem nós temos uma média de 600 pessoas que perdem a vida por ano no Estado de Minas Gerais em virtude de ocorrências com afogamento então esse programa de divulgação da natação é um programa vencedor já antigo no Estado de Minas Gerais mas que nós continuamos a fomentar exatamente para que a gente possa evitar algo que acontece em um acidente muitas vezes simples mas que custa a vida das pessoas custa a vida de crianças custa a vida de jovens e isso interrompe sonhos familiares então o programa de divulgação da natação ele já existe há muitos anos extremamente fomentado pelo corpo de bombeiros e o que a gente necessita é isso um apoio e apoio como esse do senhor no sentido de termos aí recursos para que possamos colocar uma piscina à disposição de bombeiros em diversas cidades e dessa forma ampliar o número de pessoas que passam por ali é fundamental ainda hoje a gente conhece pessoas de todas as gerações que sempre dizem eu aprendi a nadar em um quartel do corpo de bombeiros e a gente pode ampliar uma situação como essa e são pessoas que tem essa marca na sua vida e principalmente dessa maneira incentivam os outros a prática da natação para evitar o afogamento obrigado ao senhor eu que agradeço e quer dizer que eu acho que o governador não sabe dessa situação viu deputado o governador não está sabendo disso informá-lo é que há esse recurso para concluir essa obra tão importante que tantas vidas vão ser salvas na nossa região muito obrigado muito obrigado deputado professor cleito solicito que vossa excelência permaneça os trabalhos da comissão que vossa excelência possa inclusive nos auxiliar no quórum já que o bloco de vossa excelência tem assento nessa comissão presidência gostaria de agradecer a presença de todos os deputados da deputada Sérgio Zaviola agradecer ao comandante geral do corpo de bombeiros continuar aqui comandante dizendo que os investimentos para a instituição são necessários o governo precisa olhar para o corpo de bombeiros e não apenas e eu quero inclusive pedir a nossa consultoria que também elabore requerimento para que o ato fique formalizado cobrando do governo do estado investimento porque nós não podemos ficar apenas com as recursos alternativos as emendas parlamentares e deputados estaduais e federais tenho a grata satisfação talvez o comandante não quis falar até para não criar milíndres mas nós destinamos deputado João Leite para o corpo de bombeiros militar uma emenda de uma única canetada nós estamos destinando a aquisição dos armários para brigar o macacão anti-chama de 3.421 bombeiros operacionais é um equipamento extremamente necessário que deve ser individualizado o comandante tem ciência disso além de outros recursos de aportes de recursos que a gente destinou mas os recursos de emendas parlamentares estão longe de fazer frente aos investimentos para a criação de uma unidade dado o corpo de bombeiros por menor que seja não consegue se criar por menos se eu não estou equivocado o comandante pode nos corrigir de algo em torno de 1 milhão e 200 mil reais cada menor unidade quando é criada isso eu não estou falando do efetivo estou falando da estrutura física dos bombeiros então é necessário que haja investimento e a gente está aqui para cobrar do governo a assembleia fiscaliza a cobra do governo nós sabemos que o comandante tem feito esforços tem feito gestão junto a CEPLAG junto a fazenda mas a tal da COFIN professor Cleito eita COFIN essa COFIN presidida pelo senhor Matheus Simões é o terror dos dos outros secretários e chefes de polícia então a gente sabe que o comandante geral do corpo bombeiro tem feito todos os esforços fico aqui contente em saber que o comandante está fazendo de tudo dentro do limite da sua competência e da competência do seu assessoramento estratégico para potencializar os recursos humanos e logísticos mas o próprio comandante admitiu aqui que falta efetivo e precisa de mais efetivo não há como fazer expansão das unidades do corpo de bombeiro porque não adianta a gente ir lá e criar fazer a edificação o concreto se não tiver o soldado para dirigir a viatura do bombeiro se não tiver o cabo para pegar o desencarcerador e retirar o cidadão de um acidente de veículos então sem o efetivo humano a viatura não anda a viatura do bombeiro o macacão anti-chama o incêndio não é apagado e o bombeiro passou um período dificílimo agora nesse período de seca o bombeiro é assim quando vem seca ele trabalha nós tivemos a perda inclusive de um sargento se não estou equivocado em Unaí exatamente que esse sargento teve uma intoxicação muito forte não resistiu mesmo sendo um militar preparado faleceu em virtude da intoxicação dessa fumaça tóxica ocasionada pelo incêndio e é uma situação que a gente precisa nós precisamos de aumentar o efetivo do corpo de bombeiros os números foram colocados e eu espero comandante que além além da questão da cobrança do IPSM tanto o senhor como o comandante geral da polícia militar continua envidando esforços para cobrar do governo a recomposição da perda inflacionária cuja assinatura da ata o senhor fez juntamente conosco no dia 22 de novembro de 2019 onde o governo previa o pagamento de três parcelas o governo pagou uma e simplesmente o senhor Matheus Simões disse que a ata não vale mais nada que o documento assinado por dois secretários de estado quatro chefes de polícia deputados federais estaduais presidentes sindicatos associações não vale nada então essa foi a resposta que nós tivemos aqui uma resposta como sempre do inimigo número um da polícia em Minas Gerais das forças de segurança sou Matheus Simões e eu não vou parar de repetir agora é ele mesmo autor do ofício encaminhado aos dois comandantes gerais da PM do bombeiro onde fala que não vai repassar a obrigação patronal com base numa lei em que o trecho da referida lei foi julgada inconstitucional pelo Supremo em dois acordos inclusive com repercussão geral falta a obrigação patronal aumentaram a líquida de forma ilegal e o desvio para o caixa 1 onde constitui crime nós não vamos deixar de cobrar do governo custe o que custar aquilo Matheus Simões não tem ideia de como foi criado o IPSN foi com muito sangue com muitas lágrimas e muito suor dos nossos militares da PM e do bombeiro foi criado em 1911 esse moço precisa começar a respeitar essas forças de segurança em Minas Gerais é frio é técnico e simplesmente trata as forças de segurança pública como trata-se a chamada vala comum mas na hora do perigo eu tenho certeza que chamará a polícia como aconteceu lá no estado de São Paulo o presidente se agradece comandante o senhor fica à vontade caso o senhor queira se ausentar nós vamos convidar aqui o comandante-geral da Polícia Militar para que ele possa o senhor tenha a palavra obrigado senhor presidente de forma bem rápida também cinco pontos para encerramento primeiro deles quando o senhor fala de investimento para ter uma corporação uma unidade do corpo de bombeiros apenas o autobomba tanque hoje do corpo de bombeiros ele está em torno de um milhão e duzentos mil reais é algo bastante de uma necessidade de recurso recursos vultuosos para que a gente possa ter o carro de combate a incêndio a viatura de salvamento que faz toda a questão desde o suicida o salvamento aquático o salvamento veicular bem como o salvamento em altura em torno de 350 mil reais e a unidade de resgate em torno de 350 mil reais segundo ponto o senhor falou da questão dos armários que o senhor está repassando indicando para os bombeiros de todo o estado de Minas Gerais mas eu também quero lembrar que o senhor está indicando em razão dessa questão da parcela da saúde cinco unidades de resgate para a corporação e a gente agradece isso é uma maneira importante de equipar as nossas unidades o terceiro ponto levado aqui a população de Minas Gerais essa corporação que tem como propósito salvar vidas valorizar a vida de maneira a inspirar as pessoas e levar esperança continua à disposição continua sempre com o propósito de mesmo com o sacrifício da própria vida se doar para poder responder a missão necessária quarto ponto nossos respeitos a quem o senhor cita aqui também a família e a todos os amigos do sargento Carlos Roberto Silva que faleceu em um incêndio em vegetação na cidade de Arinos enquanto estava em um combate a incêndio em vegetação em razão de uma parada cardiorrespiratória e pertencia à cidade de Barbacena estava lá em um esforço de uma força tarefa do corpo de bombeiros para esse combate então nosso respeito à memória do nosso sargento Carlos Roberto e nossa solidariedade a toda família bombeiro militar de Barbacena e os familiares diretos do sargento Roberto quinto ponto agradecer pela oportunidade de trazer as informações do corpo de bombeiros não apenas para esta casa mas alcançando todo o estado de Minas Gerais e toda a sociedade sexto e último ponto que não posso deixar de levar a minha continência a todos os bombeiros militares de Minas Gerais do soldado mais moderno ao coronel mais antigo que nesse esforço tem levado o atendimento da corporação a mais mineiros tem levado um atendimento de qualidade estamos ampliando de forma inédita a presença do corpo de bombeiros no estado de Minas Gerais a eles minha gratidão por essa oportunidade de liderá-los de comandá-los durante esse período minha gratidão ao governador Romeu Zema por estar me dando esta honra de comandar os bombeiros militares de Minas Gerais minha continência minha admiração meu respeito a cada bombeiro militar em cada ponto do estado de Minas Gerais muito obrigado agradecemos comandante a presidência suspende os trabalhos para que o comandante geral da Polícia Militar possa ingressar ao plenarinho José Lencar estão suspensos o trabalho a presença do comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues que já se encontra à mesa dos trabalhos a presidência regista agradece a presença do coronel PM José Luiz Reis Júnior chefe da assessoria de relações institucionais da Polícia Militar do coronel PM Charles Generoso Baracho assessor militar da presidência da Assembleia do major PM Marcelo Ribeiro Vilas Boas chefe da assessoria de desenvolvimento organizacional do primeiro tenente Marcelo Perri Prata ajudante de ordens do comandante geral da Polícia Militar a presidência agradece a presença novamente do deputado Gil Pereira da deputada Celeste Zaviola e do deputado João Leite e do deputado Duarte Bechi nosso colega deputado da nossa querida Campo Belo que é realmente bela viu João realmente é uma cidade muito bela a presidência agradece a presença de todos comandante conforme a praxe vamos apenas fazer as orientações aqui de praxe a presidência passará a palavra aos deputados e aos deputados inscritos que disporão de até 3 minutos para suas interpelações e após cada interpelação a autoridade estadual disporá de 3 minutos para respondê-la e em seguida o deputado poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de 2 minutos a presidência passará a palavra ao comandante geral da Polícia Militar que disporá de até 20 minutos havendo necessidade comandante nós flexibilizando o tempo para que o senhor possa fazer a apresentação na sua de forma completa passo a palavra nesse instante ao comandante geral da Polícia Militar o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues comandante senhor tem a palavra bom inicialmente né cumprimentar a mesa cumprimentar o nosso presidente deputado Rodrigues e a todos os demais que estão aqui conosco dizer da satisfação senhores de poder vir aqui né falar dessa gloriosa Polícia Militar e de certa forma a gente tem realmente muito orgulho em razão de todos aqueles que poderão ouvir um pouquinho da nossa da nossa polícia aqui eu queria já iniciar por exemplo a apresentação falando né que dentro da previsão legal aí não poderia deixar de falar da nossa missão que é promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública valorizando as pessoas e eu queria pegar essa parte aqui valorizando as pessoas que é o que fez a diferença para nós nesse período de pandemia e o que vai fazer a diferença para nós após essa retomada quando a gente conseguir realmente de fato sair dessa questão da pandemia então dentro dessa dessa missão que nós temos institucional a gente preocupou com a visão né uma visão dentro da nossa visão também de uma instituição de estado né e essa sendo uma instituição de estado a gente não abre mão a gente não não negocia os valores que nos regem em todas as nossas ações em todas as intervenções que nós temos que fazer então são os nossos valores a representatividade o respeito a lealdade a disciplina a ética a justiça e a hierarquia e nesse 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 período né a PM fez a estratégia dela seguindo o plano mineiro de desenvolvimento que está previsto aí né do governo de 2019 a 2030 e nós estamos bem alinhados então os nossos objetivos estratégicos com as bandeiras e os objetivos do governo no sentido de o que nós buscamos né de para onde a gente vai então é segurar aumentar a sensação de segurança e também melhorar a nossa segurança e dentro dos nossos projetos estratégicos né nós temos aqui contribuir para a melhoria da sensação de segurança no estado né também contribuir para a redução do crime violento no estado de minas gerais e aí a gente desenvolveu três podemos dizer assim três núcleos de ações que são zelar pela instituição né cuidar da instituição focar no cidadão e otimizar a alocação de recursos a transparência tá aí então nessa linha de zelar da polícia militar cuidar da polícia militar porque sem segurança a gente não consegue prestar segurança os parlamentares aqui né com certeza é já tem nos apoiado a cuidar da polícia militar e cuidando das pessoas cuidar da instituição não significa cuidar das pessoas e a nossa e as nossas estratégias então é nesse sentido garantir o bem-estar e a qualidade de vida da família policial militar lembrando senhores que nós estamos falando de uma pandemia né que assolou o planeta inteiro e nós tivemos que nos adaptar nós tivemos que nos ajustar nós tivemos que aprender nós tivemos que sem aglomerar nós tivemos que unir né unir ideias unir pensamentos unir protocolos e e fazer prioridades então eu gostaria de dizer para os senhores como nós cuidamos da nossa tropa nós nós focamos aqui ó são mais de quase 5 milhões de atendimentos realizados de 2019 até agora em 2018 e nesse período aí então foi procedimentos farmacêuticos procedimentos odontológicos procedimentos médicos e procedimentos psicológicos pode passar aí nesse sentido de cuidar e zelar das pessoas né zelar da instituição para ela poder dar segurança a gente fez a proteção ao policial militar e a sua família com ações para a promoção da saúde então não tinha nada mais caro né nada mais importante nesse período de pandemia do que a saúde então foi ações como ampliação da capacidade do hospital militar e núcleo de assistência de saúde que permitiram com o apoio de diversos setores a gente ampliar em mais de 400% né parece que já está longe mas foi logo ali a partir de abril né e junho ali que nós tivemos aquele pico nós tivemos que ampliar mais de 400% dos leitos aquela aquela área lá nossa lá de PA né que para quem conhece de pronto atendimento aquilo ali tudo transformou em 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 UTI de de COVID né então assim foi muito esforço para isso então é nesse sentido que a gente está falando que a gente conseguiu focar a atenção atualização também de protocolos operacionais e campanhas preventivas direcionadas ao público interno é com com gente muita orientação né muitas pessoas estavam desorientadas sem saber o que fazer e nós precisávamos de orientação para nós mesmos policiais para depois também fazer o trabalho de orientar a população disponibilização de equipamentos de produtos de proteção individual né então fizemos protocolos tanto para para o funcionamento da viatura né como é que ele entrava de serviço como é que ele saía até o ponto de como é que ele chegava em casa ele se organizava para poder não levar a covid para a família dele então todas essas atenções vieram com os produtos né de proteção individual foi muito muito produto distribuído ainda continua sendo também o kit biológico e todas as outras partes mas a nossa a nossa paz começou a chegar quando a gente né com apoio dos senhores também dos parlamentares apoio nós tivemos lá em Brasília né do senhor governador do estado nós conseguimos a vacinação do efetivo da polícia militar então hoje olha como é que nós estamos 95% vírgula 5 dos nossos policiais militares estão vacinados né são os nossos policiais da ativa que a gente está contando aqui e a segunda dose 78,5 isso é atualizado né vem pelos dados lá do município que os nossos policiais militares estão sendo vacinados lá no município e os daqui vem atualizando mas já está pronta aí a terceira dose para aquele que quiser vacinar e que já tenha mais de cinco meses da primeira da segunda dose então já tem aí o reforço né já está disponível e isso aí é uma realidade eu só gostaria de registrar algo que eu senti que nós após começarmos as primeiras vacinações nós não perdemos mais nenhum policial então foi uma questão de justiça colocar a gente naquela naquela lista de prioridades onde a gente estava colocado de forma equivocada então houve o apoio houve menções houve a atuação de vários parlamentares aqui com a autorização do governador de Minas nós fomos lá em Brasília conversando no Ministério da Saúde eu era o único comandante das polícias militares do Brasil que estava lá junto com o coronel Estevam e depois daquilo a gente começou a ver uma luz no fundo do túnel e valeu todo o esforço porque não faleceu mais nenhum policial militar nenhum depois que nós começamos a tomar a primeira dose isso é gratidão a todos os senhores que nos apoiaram nesse projeto além disso senhores nós estamos falando aqui porque nós cuidamos da nossa polícia cuidamos da nossa tropa cuidamos da nossa instituição e aí nós reforçamos muito um outro lado que a gente diz a quarta leva da questão de enfrentamento à saúde enfrentamento à covid é a questão é a questão da saúde mental é importantíssimo a questão da saúde mental muita gente às vezes ficando isolado ou então com restrição nas suas atividades e o que a gente fez dentro da polícia militar nós ampliamos os acolhimentos nós acolhemos os nossos policiais nós montamos um sistema call center e ele atende eu falo polícia militar mas atende todo o pessoal do corpo de bombeiro também quem às vezes a pessoa tinha dúvidas sobre covid ele ligava qualquer hora do dia ou da noite às vezes se ele fosse lá fazer um teste após o teste a gente acompanhava nessa central de telefone então foram mais de 34.600 se ele tiver se ele tivesse sido contaminado com o covid mesmo que ele não tivesse que ficar internado ele era acompanhado diariamente até dar uma solução para ele fizemos também diversos seminários e eventos eventos remotos eventos à distância mas que fomentava e buscava melhorar a qualidade de vida dos nossos policiais militares porque porque o senhor sabe muito bem que o nosso escritório é na rua então a gente falou muito dessa frase nosso home office foi na rua nós não paramos um minuto e só pelas cautelas pelas precauções que nós não fomos acometidos da covid alguns foram mas foram fortalecidos dentro dessa questão aí dos protocolos bem definidos escola funcionamento de escola quando foi possível né quando foi oportuno como eu falei desde a limpeza da viatura na hora que ele chega na hora que ele sai durante a ocorrência então assim todos nós vivemos isso parece que já ficou lá atrás mas não ficou não se a gente não tivesse tido a atenção que nós tivemos a nossa perda seria muito maior já que nós estávamos expostos continuando a proteção ainda nossa a gente desenvolveu um instituto a gente já tem um programa que ele bienalmente a cada dois anos todo policial militar ele passa por um programa de saúde onde ele faz um check up faz um acompanhamento e nessa bienal a gente acrescentou também um diagnóstico um questionário psicológico que nos permite acompanhar de muito perto a nossa tropa isso aí para nós é um sucesso hoje cerca de 25% da tropa já passou que ele foi lançado após nesse último ano e a gente vai ter então condição de acompanhar a nossa a saúde mental da nossa tropa ainda e várias outras ações como ações de educação e muito mais ainda continuando contra outras ações importantes no cuidado da família militar aí já saindo da área da saúde foi a retomada segura das aulas presenciais no colégio Tiradentes a partir de agosto de 2021 o colégio Tiradentes ele nós nós conseguimos fazer aquela aula online e foi um sucesso nós cumprimos todo o currículo previsto e os protocolos de retomada permitiram então a gente dar atenção aí e cuidar da nossa família porque o Tiradentes é muito importante para todos nós também também fizemos a manutenção da regularidade dos repassos do Instituto da Previdência dos Servidores Militares do IPSM logo com o governo que nos fortalecia hoje durante esse período para pagar a gente estava lá com praticamente quatro folhas atrasadas então foi possível atualizar e manter esses pagamentos em dias é o que nos ajudou o que nos permitiu ampliar alguns convênios e dar assistência tanto aqui na capital como no interior aos nossos beneficiários também nós tivemos uma atuação interessante quando a gente fala cuidar da instituição cuidar da polícia militar porque a gente vai dar segurança para a gente cuidar dos demais a nossa natureza é servir a essência da nossa missão é servir a população então nesse sentido no momento ali onde a gente estava bem estruturado mas a a população de Coromandel passava por um aperto muito grande nós fomos acionados foi feita uma força tarefa nessa força tarefa nós enviamos aqui um grupo de médicos nós junto com em parceria com a Secretaria de Saúde e lá não sei se os senhores vão lembrar quando estava um surto muito grande lá em Coromandel os nossos policiais ficaram lá praticamente duas semanas em operação e fizeram mais de 79 procedimentos então foi assim uma atuação pinçou uma força tarefa para dar um socorro também ali naquela região assim a gente fecha esse primeiro foco que é de cuidar de zelar da instituição porque foi esse zelo com a instituição que permitiu que a gente então pudesse zelar e fazer a próxima parte focar no cidadão esse exemplo de Coromandel é coroado de sucesso porque ao cuidar de nós nos fortalecendo a gente tem condição de dar segurança então foram mais de 15 intubações orotraqueias 20 altas para residência e 39 transferências de pacientes entre outros que foi muito usado também a estrutura do bombeiro então agora focar no cidadão entrando no pilar aí de focar no cidadão essa ação ela ela a gente usou uma frase nesse período nós estamos por vocês assim como vocês estão por nós para falar com o mineiro a gente a gente recebia a gente sentia isso que realmente a população inúmeros inúmeros e-mails e mensagens chegavam para nós e a gente sentia isso então a gente traduziu nessa frase por favor mais um aí acho que tem um vídeo aí agora talvez você não entenda o alcance de nossa missão tudo o que vemos e vivemos em nosso dia de trabalho estamos em todos os lugares todos e você não faz ideia do que os nossos olhos veem os chãos que pisamos a verdade do mundo que tocamos com nossas mãos todos os dias presenciamos a realidade de nossa sociedade sem nenhum filtro a realidade crua e cruel quase sempre e isso exige que sejamos capazes de ir além do policiar que estejamos lá onde a esperança nos espera poder servir e proteger nosso semelhante não é um trabalho é uma dádiva e é assim que seguiremos doando nossa vida para cuidar de cada mineiro e junto com ela nosso amor pelo que fazemos indo além onde o dever nos chamar onde a humanidade nos levar mesmo com o sacrifício da própria vida esses aí são nossos 34 heróis serão nossos heróis para sempre os heróis da covid é muito emocionante senhores que com essa ajuda com esse olhar humano que a gente cuidou da tropa a tropa cuidou da sociedade é isso que a gente pode enxergar nos momentos mais difíceis às vezes ali com algumas questões de ideologia isso a gente conseguiu que a nossa tropa fizesse é impossível um comandante seja ele geral seja ele um comandante de guarnição dar uma ordem como a gente viu no vídeo ali para um policial no patrulhamento dele ali chegar e dar comida na boca de uma pessoa que estava ali com uma marmita e não conseguia comer é impossível isso está na pessoa isso foi aflorado nessa forma nossa de fazer polícia a gente virou a polícia solidária a gente achou a lacuna do momento a polícia solidária uma polícia pela vida uma polícia não que era para restringir direito de ir e vir mas uma polícia que levava a conscientização as pessoas então assim é muito orgulho que nós conseguimos além disso tudo nós aceleramos nessa crise nós aceleramos aceleramos para onde para onde precisava para cuidar das pessoas então conseguimos essas operações aí a atuação quase 20 mil armas de fogo apreendidas 11 mil veículos pode ir passando aí ainda isso tudo gera uma sensação de segurança muito grande que é o nosso objetivo nosso foco aí nós fizemos a atuação em mais três eixos o primeiro dele é a segurança na área rural nós tivemos a oportunidade de estar com alguns parlamentares na região rural e aqui eu tenho que fazer uma justiça o senhor governador praticamente ele não dá ordem direta mas ele em uma das falas iniciais do meu comando lá com ele ele falou olha para o homem do campo e aí indiferente se é o agronegócio ou se é o pequeno produtor então eu falei assim que ele falou assim isso está nas minhas promessas de campanha lá olha para o homem do campo essa segurança que nós temos em Belo Horizonte cuida também do interior e foi isso que nós fizemos aí tem os números das operações esse foco na prevenção criminal e na sensação de segurança na área rural isso foi um diferencial então nós abrimos portfólio nós capacitamos pessoas nós alocamos com a ajuda dos senhores daqui a pouco eu vou passar os números com as emendas parlamentares foram inúmeras viaturas viaturas caracterizadas adequadas para aquelas áreas de difícil acesso às vezes áreas de morro às vezes áreas de alagamento às vezes áreas de areia então isso foi um dos modos que nós avançamos bastante na área rural o outro foi o fortalecimento da patrulha de prevenção à violência doméstica nesse período também de pandemia as pessoas estavam às vezes restritas aos ambientes familiares e ali houve uma tendência então houve uma expectativa de que as ações ali internas poderiam se acirrar e outras questões então juntamente de forma integrada com vários outros poderes juntamente com orientações do governo federal nós avançamos muito no fortalecimento da patrulha de prevenção à violência doméstica em 2019 para 2021 nós ampliamos nós tínhamos esse serviço essa patrulha destinada especificamente em 25 nós passamos para 107 e nós vamos ampliar ainda mais o efetivo empregado nós ampliamos também pode ir passando aí por favor e hoje o fortalecimento nosso pode passar de janeiro de 2015 é outubro de 2015 e hoje o fortalecimento nosso da patrulha de prevenção ele está também nas atuações é lógico que vai aumentar o número nós estamos qualificando nós fizemos só no até nos municípios menores 26 seminários de conscientização envolvendo o judiciário envolvendo o ministério público envolvendo a polícia civil a defensoria pública envolvendo todos os setores ali que podem nos ajudar que podem olhar para a prevenção à violência doméstica no estado de Minas Gerais então isso resultou nesses números ali nós tivemos um aumento de 31% nas visitas realizadas essas visitas onde a gente tem esses 107 municípios nós temos uma patrulha que obrigatoriamente tem que ter uma policial feminina e ela fica durante o turno fazendo atuações preventivas então essa atuação dela é que permite então a gente ampliar e fazer essas visitas e ali alinhado com os outros poderes os outros os outros atores nós conseguimos também fazer fazer essas visitas e ali a gente sai medidas nós conseguimos medidas preventivas para as próprias mulheres às vezes direcionamento para emprego e um trabalho muito bonito muito interessante que só evolui dia após dia pode passar por favor um outro um outro pilar nosso é o programa educacional de resistência às drogas e à violência é o proerte o proerte ele foi adaptado junto com a secretaria da educação com a rede minas e a tv pm nós adaptamos aula online depois nós adaptamos para 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 o modelo de aula virtual e a gente não parou nós conseguimos ainda nesse período de 2021 capacitar e passar esse treinamento para mais de 200 mil alunos matriculados pode seguir por favor e o outro mote que a gente tem avançado também nesse tripé para a gente já aqui já falando da saída dessa crise como é que vai ser o avanço nós nós estamos já o estado de minas ele tem sido noticiado e está como uma das melhores opções turísticas para nesse ano agora de 2021 as pessoas estão procurando áreas de áreas livres e nós temos aqui beleza natural nós temos gastronomia e dentro do como a gente falou do alinhamento estratégico do governo nós estamos algo que a gente já fazia a gente está dando uma roupagem um fortalecimento para preservar esses locais para dar uma a gente chama de rede integrada de proteção ao turismo comandante seria bom se aproveitar a transmissão ao vivo da tv assembleia para explicar essa questão do camaro objeto de muito questionamento nas redes sociais dos policiais dizendo que não adiantava dar um camaro e o governo não pagar a recomposição só preciso explicar em que situação a polícia militar recebeu esse camaro para que as pessoas que estão acompanhando saibam porque foi um zum 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 e foi muitos comentários nas redes sociais apenas isso comandante muito obrigado pela oportunidade de esclarecer então o que acontece esse veículo ele era produto de um de um de um crime foi apreendido junto com um traficante então é produto de crime estava apreendido lá há vários anos em postos de caudas e aí através dessa 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 rede integrada né esse o ministério tomou conhecimento e sugeriu né como acontece nos países desenvolvidos aí do mundo a própria polícia rodoviária federal tem alguns veículos caracterizados aí um grupo né de empresários decidiu ele é ele é preto colocou esse adesivo com as cores da polícia militar inclusive vai fazer a manutenção e ele não ele na verdade ele tem o ativo é que é muito é um veículo né que chama atenção diferenciado ele não é para um patrulhamento rotineiro normal ele ele fica lá nos pontos turísticos somente e vai ser custeado inclusive pelos os empresários nessa parceria então não entra nem recurso público nem da prefeitura né é um veículo que está como eu falei apreendido de traficantes e que agora volta para ser um chamariz né eu vou usar esse termo bem simples aqui porque as crianças e os adultos né que não tem coragem de falar que vai eleva criança também e senta lá e tira foto e ali a gente passa dicas de segurança ali a gente passa as informações de segurança pública e acho que o custo né e o benefício é muito maior tendo ele e olha que moça bonita que fala de lá para nós aí olha o vídeo aí good morning i am sergeant juliana i am in posse chicaudas city with one of the best human development rates and located in the states with the lowest criminal rates in the country good work the minas gerais military police launched the christmas operations to improve even more your safety in this holiday come celebrate with us minas gerais military police 246 years our job your life come visit us essa sargento ela é é nossa é da nossa da 18ª região né posto de caldas e a gente pediu para ela fazer esse vídeo ela trabalha nessa patrulha né que lá tem uma natureza turística muito grande para divulgar aí para isso é ela fez em várias versões essa daí eu não entendi também não mas a de português eu entendi ela fala venha visitar a gente em posto de caldas que você vai estar num local seguro e muito bem e muito bem e vai ter muitas atrações aqui gastronômicas e aí ela fala da natureza lá bom é seguindo aí o último ponto o terceiro ponto nosso né é otimizar a alocação de recursos e aqui a gente vai falar de eficiência e inovação a serviço do povo mineiro então primeiro nós cuidamos da instituição depois nós focamos na no cidadão e agora nós vamos pode passar aí nós vamos falar aqui é do do da nossa obrigação do nosso cuidado aqui de alocar adequadamente os recursos então o nosso efetivo hoje atual é 37.346 nós tivemos a inclusão de 2.120 militares de 2019 até agora nós temos aqui uma expectativa né que é com o curso já em andamento de incluir mais 1.887 né em 2022 o concurso já está finalizando tem 120 para cursos de oficiais 1.700 formação de soldados incluindo para o interior que é praticamente a metade e 30 dos quadros de saúde nossos que há tempo a gente não conseguia fazer é por favor essa captação dos recursos extraordinários aqui eu queria registrar pedir atenção dos senhores são 59,9 milhões que a Assembleia neste mandato encaminhou para a Polícia Militar seja das emendas parlamentares viu senhores seja das emendas de bancada é isso que permite hoje a Polícia Militar né ser essa grandeza ser essa gigante está nesses nos 853 municípios então os senhores aqui é uma prestação de contas também é uma gratidão e o que nós compramos mais ou menos dentro dos nossos portfólios o senhor sabe além das viaturas culetes obras obras de reformas nos nossos quartéis e o grande mote agora a digitalização da rede rádio além disso agradecer aos senhores os senhores aprovaram aqui aquele projeto do acordo com a Vale Brumadinho para a Polícia Militar os senhores nos ajudaram eu refaço aqui não vou citar nome mas a gratidão nossa dos senhores foram 243 milhões que vão ser muito bem empregados a gente registra isso aqui é um agradecimento um reconhecimento a nossa assembleia que deu que aprovou e conseguimos então esse valor aí e vai nesses projetos que vão vai haver um eu afirmo haverá um aporte e vai ficar um legado muito grande então quando o senhor olha aí na parte da saúde na parte da rede digitalização vou falar um pouquinho mais à frente viaturas para essa patrulha rural e essas pistolas de impulso elétrico pode seguir por favor esse investimento logístico ele está a gente tem que registrar aqui dentro daquelas três linhas que nós colocamos então tem um investimento na área da da patrulha de prevenção a violência doméstica nós estamos ampliando a ideia é a gente conseguir chegar em 93 viaturas exclusivas para esse tipo de serviço e mais equipamentos pode passar e também na área do investimento no policiamento rural o policiamento rural como vários dos senhores aqui são do interior estão nos assistindo e sabem nós chegamos nós estamos direcionando investimento até o final do ano que vem vai dar cerca de 40 milhões para fortalecer essas patrulhas rurais lembra agora lá de Itamonte né senhor a gente manda às vezes uma viatura que nem é nova mas a gente registra aqui que é o que está permitindo a gente avançar nesse portfólio que nós colocamos o outro item é a digitalização da rede rádio a Anatel ela tem um prazo específico para aquelas polícias que ela atualizar hoje ninguém compra mais um rádio analógico né então assim para trocar toda a rede rádio a gente fez um grande planejamento isso vai vários anos para nossas Minas Gerais nós estamos cercados aqui de montanhas né é um dificultador mas nós estamos saindo na frente então dentro desse projeto estruturador do governo os senhores têm também nos apoiado nós vamos ter comunicações mais seguras mais confiáveis mais disponíveis e onde a gente pode gerenciar pelo rádio pela viatura o senhor consegue identificar por exemplo o GPS consegue transmitir dados e fazer rastreamento é o outro projeto né que como a gente falou no início é é investir também na na tecnologia né então dentro desse projeto de tecnologia nós temos dois dois grandes projetos que é o projeto divisa segura onde a gente faz aquisição de central de processamento de dados e imagens de sistema hélio né a gente faz intercâmbio de imagens então nas cidades do interior nós estamos aí cercando entre aspas né nas principais cidades das divisas buscando patrocínio buscando emendas buscando parceiros pra gente comprar o máximo de números de que a gente pode dizer que de câmeras e através do sistema de inteligência né esses equipamentos além de viaturas nós estamos comprando computadores né e centros de processamento de dados com capacidade para usar a inteligência artificial e nos ajudar no monitoramento desses dados a gente a gente pode dizer inclusive sobre a ocorrência de Varginha que lá em Varginha havia um monitoramento é a inteligência que fez a grande diferença ali né e nesse processo nosso aqui de monitoramento às vezes nas madrugadas localiza veículos placa de veículo né passa nessa placa e essas câmeras pegam a placa e a gente vai para uma central a gente consegue então através disso monitorar e ver para onde estão deslocando aqueles veículos e às vezes nesse caso lá tinha alguns veículos furtados e é o que nos chamou atenção e permitiu a gente fazer aquela ação exitosa agora para fechar vou falar dos resultados né e a gente queria fazer uma síntese da seguinte forma então foi cuidando da instituição olhando para dentro da instituição cuidando da tropa cuidando da saúde que nós podemos então ter segurança para poder cuidar da nossa da nossa sociedade cuidar aí naquilo que ela necessitava achar o ponto da gente ser ali uma polícia solidária uma polícia de proximidade e a gente em alguns momentos alguns falam assim comandante mas vai entregar a cesta básica nós temos que prender bandido comandante nós vamos nós vamos fazer campanha de de manter a máscara de conscientização contra a covid nosso negócio aqui é prender bandido nós vamos fazer os dois e eu tenho a grata satisfação agora de mostrar esses resultados que é fruto além de tudo isso dessas estratégias é fruto também do apoio da logística colocada como nós colocamos nesse triângulo aí bom então os senhores podem ver como é que a linha descendente de 2016 para cá taxa de homicídios consumados de 2015 a 2021 vem caindo nós estamos chegando na taxa da Organização Mundial da Saúde a meta isso aqui é uma projeção hoje está variando assim eu acordo de manhã e olha lá como é que ficou o dia anterior varia dois para cima três para baixo mas a gente está com expectativa que nós vamos manter essa meta até o dia 31 e no ano que vem buscar a taxa da Organização Mundial da Saúde que são abaixo de 10 ou seja a gente quer hoje está 10,99 a gente quer chegar ano que vem em 9,99 é muito apertado que a gente vem caindo proporcionalmente e é desafiadora mas é isso que nós estamos procurando aqui são centenas centenas de vidas poupadas isso aqui gente nós temos o próprio bandido às vezes ele está em uma escuta nossa lá o próprio bandido fala assim não mata não não mata não senão a polícia vem cá e fica aqui 15 dias aqui no aglomerado nós temos muito foco na redução desses homicídios continuando aqui os resultados finalísticos taxa de crimes violentos da mesma forma ainda mais agressiva a queda 75,38% esses dados são do nosso sistema nosso mineiro dos sete crimes violentos que a gente monitora mas olha que interessante o Ministério da Justiça pode passar aí por favor estamos acabando o Ministério da Justiça e Segurança Pública são dados que eles monitoram do Brasil inteiro dos 27 estados são dados que eles computam somente os dados da ocorrência registrada o boletim ocorrência já lá nas delegacias então nós tivemos lá no ranking de 2019 a gente estava em terceiro lugar em 2020 nós passamos nos nove crimes de lá para o segundo lugar e agora nesse mês de outubro a gente passou para o primeiro lugar isso é fruto do apoio que os senhores têm nos dado de todo apoio logístico de toda a estrutura que é colocada à disposição das forças de segurança isso aqui nós somos polícia militar nós somos contribuinte desses resultados nós temos toda uma integração com as outras forças e inclusive com os outros poderes que nos fortalecem nos direciona e a ação integrada são muitas ações integradas fechando aqui os resultados finalísticos de Minas é diferente a metodologia de Brasília eles por exemplo no primeiro crimes violentos eles citam ali nove crimes nos crimes ali violentos mais impactantes são cinco crimes e no e no último na última linha lá na última coluna crimes mais violentos são quatro crimes que são o homicídio doloso lesão corporal seguida de morte latrocínio e estupro nós estamos em todos eles em primeiro lugar isso é muito orgulho isso é muita satisfação mas isso é muito trabalho é o esforço individual de cada policial de trazer Minas para essa posição de segurança fechando eu gostaria de falar que foi o alinhamento aquilo que foi determinado no plano mineiro de desenvolvimento como por exemplo melhorar o destino turístico cultural segurança melhorar a sensação de segurança esse alinhamento da instituição a isso que nos permitiu então nessas três ações que a gente tem usado para o comando zelar pela instituição zelar da polícia zelar do policial para que ele também possa conseguir trabalhar focado no cidadão e com esses resultados a gente tem credibilidade a gente tem confiança da instituição dos parlamentares para investir continuar investindo como a gente citou aqui as emendas mais de 60 milhões nesse período de emendas que foram destinadas especificamente para esse foco que nós colocamos e nessa otimização dos recursos que a gente tem chegado esses resultados a minha fala é essa desculpa avançar o prazo e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e é um orgulho ser um policial militar e ter contribuído para que o estado de menos esteja atravessando essa danosa pandemia a presidência agradece ao comandante geral da polícia militar na qualidade de presidente dos trabalhos passarei a fazer algumas perguntas comandante considerando a necessidade dos esclarecimentos em relação aos questionamentos aqui e também em relação ao último Assembleia Fiscalista primeiro quero parabenizar os trabalhos e o senhor deixou claro que em todos os índices estamos em primeiro lugar o trabalho prestado pelo Corpo de Bombeiros e agora o senhor são dignos de muito elogio enquanto representando a instituição das instituições uma pena que o governador Romeu Zema não enxerga e não reconhece o trabalho das forças de segurança pública da forma que ele deveria reconhecer primeira pergunta comandante é em relação a qual o planejamento o conograma para a reposição do quadro efetivo e consequentemente reduzir o déficit de efetivo da Polícia Militar conforme aqui apresentado o último Assembleia Fiscalista o que o comando está fazendo em relação ao planejamento e o cronograma o segundo porque é bom que saiba quando a gente cobra aqui o efetivo do governo é porque nós sabemos que a sobrecarga de trabalho é enorme para os policiais que estão na ativa tanto policiais quanto bombeiros o segundo quais são os recursos financeiros e aí não é custeio mas de investimento foram destinados a Política de Segurança Pública Polícia Militar de Minas Gerais quais são os recursos de investimento destinado pelo governo do Estado terceira pergunta quais ações efetivas concretas estão sendo desempenhadas quanto à integração das Forças de Segurança Pública por par do comandante-geral da Polícia Militar no sentido do planejamento da inteligência da troca de informações com vista ao aprimoramento da política estadual de segurança pública falo isso comandante porque tanto eu deputado João Leite a deputada Celes Laviola que são dedicados ao tema temos uma preocupação aqui enorme nós tivemos uma audiência pública aqui onde nós tivemos uma preocupação enorme a Sejusp estaria fechando 26 unidades prisionais e isso impactaria decisivamente a Polícia Militar e a Polícia Civil providenciamos uma audiência pública fomos alertados fizemos a primeira chamamos a primeira audiência mas infelizmente o secretário não pôde vir nós remarcamos a audiência pública veio aqui o representante da Polícia Militar da Polícia Civil o secretário Rogério Greco que esteve e conseguimos através da intervenção da Comissão de Segurança Pública que os 26 unidades prisionais não fossem fechadas iriam impactar decisivamente e assim sempre será comandante a Comissão de Segurança Pública tem que ser fazer essa interlocução essa interface porque a Polícia Civil a Polícia Militar e a Sejuspe não podem tomar decisões de forma isolada que atrapalhe ou que não permita que a integração seja feita com vistas a melhor prestação de serviços de segurança pública e isso a Comissão estará sempre vigilante para que a gente cobre isso muitas vezes há uma certa dificuldade entre os chefes e isso é histórico mas aí cabe a Comissão de Segurança Pública solicitar intervir intermediar para que isso aconteça a quarta pergunta o comandante geral da Polícia Militar como presidente do Conselho de Administração do IPSM nós solicitamos do senhor para que o senhor evide esforços no sentido de cobrar da Secretaria do Secretário Estadual de Fazenda e da Secretaria de Planejamento de Gestão a devolução da cobrança ilegal de 2,5% a mais a título de contribuição dos segurados dos policiais militares ativos e veteranos e 10,5% das pensionistas considerando que o disposto no artigo 4º parágrafo 1º inciso 2 da Lei Estadual 10.366 está em vigor e também o não repasse das obrigações patronais com base agora aqui em mãos no ofício 0293 de 2020 de 15 de abril de 2020 deputado João Leite esse é o ofício que eu tenho alertado o senhor a deputada Celis Laviola deputado Gil Pereira deputado Gil Pereira esse é o ofício onde o senhor Matheus Simões com base num parecer da GE interpreta e dão calote no IPSM só que este ofício foi baseado em em pareceres antes de abril ele está datado de 15 de abril de 2020 os pareceres que eles embasaram foram antes de abril de 2020 no entanto deputado Gil Pereira deputado Celis Laviola deputado João Leite houveram duas decisões do Supremo Tribunal Federal em que julgou em constitucional o artigo 24c da lei 13954 barra 2019 a chamada reforma da previdência dos militares em Brasília e que exatamente o núcleo da da segurança que eles basearam estava nesse artigo então a lei vigente atual é a nossa que não foi é 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 uma e aqui o secretário de fazenda continua insistindo em querer se amparar só que nós tivemos um acórdão é por provocação do Mato Grosso o que o Mato Grosso fez deputado Celis olha eu não concordo com a alíquota de 10 e meio eu quero mais foi o Supremo o Supremo disse olha essa matéria de competência do Estado Membro não é de competência de norma geral da União então nós estamos com dois acórdãos inclusive o acórdão do Mato Grosso votado por unanimidade sabia unanimidade cujo relator foi o ministro Alexandre Moraes falou olha o artigo 24c para primeiro e segundo o senhor Matheus Simões baseou ele é inconstitucional veio o Estado isso agora em outubro do ano passado agora o mês passado o Estado de Santa Catarina também vinha com uma ação judicial questionando a mesma coisa houve a decisão do Supremo Tribunal Federal do Pleno trazendo a repercussão geral da matéria e eu não quero discutir vai discutir o que deputado Gil Pereira o parecer da Gé será que o parecer parecer não é vinculativo que vincula é lei ou decisão judicial com trânsito em julgado então a decisão é do Supremo olha o artigo é inconstitucional então o Estado está em débito deputado da Celice com base na lei 10.366 barra 90 de 16% da obrigação patronal questão descumprindo o senhor Matheus Simões falou assim olha o que ele escreve aqui no ofício dele exatamente isso aqui em outras palavras o parágrafo primeiro do artigo 24c prevê que compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras isso é fato isso também está na lei 10.366 decorrência do não pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade a parte final do dispositivo do artigo 24c nos leva a conclusão que a cobertura de tais insuficiências pelo ente federativo não tem natureza contributiva e sim orçamentária o que implica na conclusão de que não há mais que se falar em existência de contribuição patronal para custear o pagamento das pensões militares e remuneração da inatividade continua o senhor Matheus Simões ainda sobre esse ponto importa-se considerar que as reformas da lei federal 13954 de 2019 nas inatividades de pensões militares pretenderam deixar ainda mais claro que para eles militares não se aplicam as regras e normas dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos no artigo 24e parágrafo único do decreto 667-69 na redação dada pela lei federal 3954 de 2019 pois em face das peculiaridades de suas atividades o artigo 142 parágrafo 3º inciso 10 da Constituição da República de 88 eles não teriam propriamente o regime de previdência mas sim um sistema de proteção social soma-se a isso o fato de que a União na União não há contribuição patronal para o custeio da inatividade e da pensão militar logo pela simetria incluído pela lei 13954 os Estados também não devem haver a referida contribuição o artigo que ele cita foi julgado inconstitucional a lei em vigor é a 10366 barra 90 então é só para ajudar a deixar esse tema claro para que os deputados da comissão não fiquem sem um esclarecimento então o pedido é que o comandante geral da polícia militar envia esforço assim como foi feito para cobrar está sendo cobrado dois e meio dos militares a mais que a cobrança deveria ser oito com base na 10366 barra 90 vigente 10 e meio das pensionistas cobradas de forma ilegal porque o artigo foi julgado inconstitucional e os 16% da obrigação patronal lembrando que segundo o artigo 315 do Código Penal Brasileiro constitui crime dar a destinação diversas às rendas públicas daquelas previstas em lei por fim comandante e não menos importante com base na lei 23.871 de 2021 de autoria do deputado João Leite como é a relatoria este deputado nós precisamos saber quantos policiais foram mortos em serviço ou em razão da atividade quantos feridos em serviço ou em razão da atividade esses são os nossos questionamentos e colocações um não é um questionamento um é um pedido que é referente ao IPSM o senhor presidente do conselho de administração do IPSM então nós gostaríamos que o senhor fizesse envidasse esforços no sentido de cobrar da CEPLAG da Fazenda e da AGE que está fazendo uma interpretação que nós chamamos no direito de mala parte para prejudicar a outra parte e a outra parte é exatamente o IPSM lembrando deputado João Leite lembrando que no ano de 2021 o orçamento liberado eu estava aguardando essa informação pela CEPLAG de 559 milhões o qual findou no mês de outubro o IPSM está descoberto e isso é muito grave está descoberto o estado veio reduzindo reduzindo drasticamente inclusive com a previsão orçamentária para o ano que vem preocupante porque não vamos dar conta de atender e pagar convênios hospitais clínicas neste momento o IPSM o Instituto de Previdência dos Servidores Militares porque a lei aqui ainda não alterou a 10.366 barra 90 para que a gente chame ele de Instituto de Proteção Social dos Militares está descoberto do ponto de vista da legalidade orçamentária é muito grave daqui a pouco nós teremos hospitais clínicas médicos dentistas laboratórios cortando o convênio porque o governo a CEPLAG a CEPLAG não providenciou a dotação orçamentária para o IPSM comandante isso até a palavra começando aqui pela primeira como é que está a questão do efetivo reposição de efetivo nós temos já fizemos inclusive na exposição nós tivemos de 2019 até 2021 a inserção de 2.120 novos integrantes nós temos já com concurso em andamento 1.887 que foram os aprovados e nós estamos com um projeto em andamento e a em negociação urgente e a gente queria fazer uma conseguir passar para dois bienal essa programação e a inserção de 2.400 policiais por por ano então esse é o projeto nós estamos discutindo lá com o governo avançando nas tratativas para é uma reposição do do que é a nossa evasão então a gente tem já fizemos algumas reuniões nós temos lá projeção para para 20 para 30 anos aí para frente nós temos conversado e temos achado uma uma boa receptividade nesse sentido de fazer de forma programada com o governo essas inserções aí desse efetivo que é importante para a gente manter a qualidade como foi falado e mencionado pelo deputado a segunda pergunta recursos investimentos nós chegamos a citar aqui realmente no primeiro segundo e segundo segundo ano do governo praticamente a gente não teve foi o mínimo de recursos de capital mas com a cor da vale já falamos aí praticamente 243 milhões mais alguns outros direcionamentos que a gente tem conquistado lá já para capital então aquisição de viaturas para viaturas para inteligência e outros equipamentos nós temos sido validados fortalecidos também em capital agora já nesse nesse último ano então de 2021 comandante só um segundo quando a gente fala investimento é investimento do governo quando a gente pede a informação de investimento do governo que o comandante geral do bombeiro esteve aqui não houve zero investimento do governo só para o senhor porque ele então no primeiro e segundo ano o investimento igual falei assim de dica de recursos da fonte dessa foi zero entendeu aí depois agora é isso que a gente está falando eu posso mandar também um ofício depois especificando detalhando pela fonte que os senhores vão compreender mas já incluído inclusive com viaturas porque as emendas parlamentares a gente não compra para usar a inteligência que são descaracterizadas então a gente está conseguindo repor lá também a outra pergunta com relação à integração eu afirmo que a integração ela tem permitido ela tem sido muito boa ela tem permitido a interlocução com o doutor Roger Greco com o doutor Joaquim com o próprio coronel Esteve e os demais ela tem sido uma integração muito interessante nós temos feito de fato operações conjuntas temos feito planejamentos conjuntos nós temos captado recursos juntos e nós temos trazido aqui para nós tentado resolver os problemas nós temos inclusive agora um debate sobre a base integrada de dados está finalizando eu acredito que todas as instituições vão ganhar essa base integrada de dados vai permitir a gente ter entre nós ter mais autonomia o senhor inclusive tem que fazer aquela lei que permitia aquilo que já estava previsto em outra lei e a gente para a gente ir avançando e a questão do sonanzelado mas isso tem avançado e o senhor pode ter certeza que se a gente precisar novamente recorrer a essa comissão a gente vai recorrer sim depois o senhor perguntou sobre a questão do do IPSM o IPSM senhores é um dos pontos mais importantes para a gente que nós estamos discutindo nós temos que achar solução de fato nós estamos reunidos e conversando há mais de dois anos ela vai já para três anos nós temos que depois da reforma lá em 2019 da previdência nós temos que nos ajustar adequar a conversa avançou avançou bastante no desenho do modelo de proteção social é importantíssimo a gente ter essa clareza e tem uma parte que ela é interpretativa a gente realmente como o senhor colocou aqui para nós nós vamos vou oficiar lá e vou atuar e vou demonstrar para o senhor quais as ações que nós estamos fazendo porque o IPCM de fato ele é o nosso bem maior você ouviu o que eu passei aqui falando um terço do que eu falei pelo menos foi relativo à saúde e se a gente não tem saúde a gente não tem segurança se a gente não tem segurança a gente precisa ficar a gente vai desviar nossa atenção para outras questões então esse é a gente diz o IPCM é a joia da coroa mas a legislação atual ela tem uma parte lá que ela vai ser resolvida de forma eu acho bem para mais uns 10, 20 anos através dessa legislação que será discutida aqui nessa casa a gente fez nós fizemos muitas reuniões e estamos aguardando um momento adequado que o governo vai mandar para cá e eu acredito que a gente vai sair com uma solução que vai trazer uma solução aceitável para essas questões que o senhor colocou aqui uma parte dela realmente é interpretativa mas a gente tem uma boa expectativa que a gente vai atualizar o documento a gente vai atualizar segundo a legislação e de fato é necessário que a Assembleia aqui que a lei saia do Estado para poder a gente ter mais segurança jurídica e segurança da sustentabilidade do nosso prestimoso do IPSM o senhor fez uma ainda o senhor fez uma quinta uma quinta pergunta eu acabei me distraindo nela senhor com relação ao número de mortos e feridos em serviço ou em razão da atividade eu vou buscar meus dados aqui senhor depois eu vou isso aqui é é uma informação que a gente não passa ela em público né senhor mas a gente eu tenho uma grata satisfação de dizer que de 2019 para cá senhor nós não perdemos nenhum policial militar eu estou muito orgulhoso eu agradeço a Deus eu oro a Deus com todo mundo aí que pode orar e pedir a gente faz eu tenho os dados aqui vou mostrar para o senhor nós não perdemos nenhum policial militar em combate aí tem algumas outras questões aqui de policial ferido eu vou vou passar aqui para o senhor mas essa é uma afirmação que eu falo com muito orgulho a gente pede as igrejas para orar a gente agradece a Deus porque isso é muito precioso para nós e a gente mas a gente perdeu lá para trás só que nós aprendemos nós reforçamos nosso protocolo nós os policiais militar podem até treinar podem até reclamar de treinamento mas ele vai reclamar que está treinando demais né e aí a gente tem que conscientizar tem que ajustar as escalas mas é mas é isso que está acontecendo eu vou vou abrir aqui eu vou mostrar para o senhor comandante quando a gente fala mortos em serviço em razão da atividade ela está abrangendo não só nas atividades operacionais mas também por exemplo no enfrentamento da própria pandemia né porque se ele estava na ativa né então o senhor parece que eu trouxe aqui um número de 34 e eu já falei inclusive mostrei as fotos dos nossos heróis aí foram 34 34 em decorrência da da covid da covid não tem relação direta com a nossa atividade mas foram aqueles que tombaram alguns tinham comorbidade outros não então cada caso lá tem um diagnóstico foi feito um estudo aprofundado mas esse é o fato esse é o e depois senhor da vacinação não perdemos mais nenhum muita gente ainda pega né ainda é contaminado mas passa ali uma semana ou duas não tem mais não está tendo mais entubamento né então a gente é essas informações ok deputado João Leite ou Serisa Viola deputada Serisa Viola a gente lese do irmão deputado João Leite é uma coisa impressionante não é presidente mais uma vez presidente aproveitar né porque os que não estavam aqui conosco na primeira parabenizá-lo pela condição dos trabalhos a comissão de segurança pública que praticamente já pertence ao deputado sargento Rodrigues né deputado João Leite não tem jeito e esse trabalho fantástico que ele faz frente a comissão e a forma como ele representa a sua classe aqui na assembleia respeitada por todos os colegas né a forma de condução do trabalho deputado Gil Pereira aqui conosco também participando coronel Luiz coronel Baracho tenente Peri nosso Samir lá da Segove né a nossa assessoria aqui da maioria a minha do gabinete e de uma forma muito especial né a nossa turma aqui das comissões e consultoria também uma forma muito especial nosso comandante coronel Rodrigo que tem feito um trabalho de destaque principalmente o presidente no interior de Minas ele esteve conosco fez questão entregamos várias viaturas para patrulha rural ele esteve lá vendo a realidade que é claro né vocês militares todos conhecem muito de perto a realidade de todo o estado mas ele fez questão de ir e presenciar realmente a necessidade daquelas emendas que estavam sendo entregues né os investimentos feitos e essa diferença que tem sido o trabalho da polícia militar sobre o comando do coronel Rodrigo e também né com o nosso governador Romeu Zema a forma como vem sendo conduzido o trabalho o que o que continua mantendo porque a nossa polícia militar é conhecida como a melhor polícia militar do Brasil e isso continua e permanece não é não é conhecida não ela é não mas eu digo que ela é conhecida no Brasil todo como a melhor eu me expressei mal né e como o presidente sabe meu pai já foi da polícia militar uma vez militar todos os filhos sempre apaixonados por ela então a gente tem que fazer essa menção desse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo é o empreendimento que vocês estão tentando levar para o interior deixar aqui a nossa satisfação com a queda das taxas de criminalidade né essa diminuição da criminalidade tem feito também uma diferença dizer que a importância que tem a presença do policial militar em todo município a sensação de segurança que a presença da polícia militar passa basta a presença a população já se sente segura o povo já se sente seguro e sabe que ali está protegido então a importância que isso tem e por isso ficar um pedido aqui para a gente voltar a estudar assim que tivermos condições assim que for possível o governo do estado junto com a polícia militar voltar a estudar a condição de termos também os postos da polícia militar nos nossos distritos mais populosos trazendo assim maior tranquilidade e segurança para aquela população lembrando que a patrulha rural os investimentos para isso já estão melhorando essa condição mas dizer da vontade que a gente tem que isso retorne para que o nosso pessoal lá no interior nos distritos tenha também essa sensação de segurança reforçada então fica aqui esse pedido e tenho aqui uma pergunta de um colega muito querido deputado Charles Santos deixou e se o presidente me permitir vou passar ele tem um projeto de sua autoria o deputado Charles Santos que é o projeto 3248 que já avançou na comissão de constituição e justiça que autoriza o poder executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas das polícias civis militar e penal sabendo que há empresas do ramo da blindagem ou não dispostas a fazerem doações para a instalação de vidros blindados para as viaturas de polícia ele gostaria de saber comandante se é de interesse do estado no caso da polícia militar de minas gerais receber doações desses vidros blindados para as viaturas das forças de segurança ele deixou essa pergunta aqui estou fazendo para ele e agradecer mais uma vez a receptividade do coronel Rodrigo e de toda a equipe da polícia militar toda a equipe da forma como a gente tem se tratado por essa instituição viu meu respeito e obrigado Celise comandante o senhor tem a palavra vou agradecer mais uma vez a nossa deputada Celise que é uma gentileza em pessoa obrigado meu senhor pelo apoio também que a senhora dá a nossa instituição e eu queria dizer para o deputado Charles que a senhora falou eu queria fazer um convite para ele nós estamos hoje a polícia militar dentro da proposta nossa aqui de ser a melhor polícia de inovação nós temos hoje na nossa polícia militar um núcleo de inovação e tecnologia e nós temos inclusive já contribuído no desenvolvimento de viaturas semiblindadas que a polícia rodoviária já adquiriu a gente ajudou eles nos projetos mas a gente ainda não tem nenhuma dentro dos projetos nossos aqui para o próximo ano a gente deve adquirir alguns já mas a gente tem como e nós estamos buscando desenvolver então assim pedir para ele eu entrei em contato com ele ele fazer uma visita para o nosso núcleo de desenvolvimento tecnológico fica ali junto com o pessoal lá na Gamileira e a gente conversar para estudar e ver como é que como seria isso e como é que a gente pode que a gente tem muito interesse sim inclusive nós temos convênio assinamos um convênio agora recente de parceria com a universidade federal o sistema de tecnologia desse também às vezes na área de inteligência artificial mas também nessas áreas de desenvolvimento a própria e a própria secretaria de desenvolvimento nós estamos junto com eles buscando dentro desse grande laboratório que é a polícia militar formas da gente avançar né então assim é com muita satisfação eu prefiro a minha sugestão é que a gente estude um pouco mais antes dele transformar em lei para que a lei seja realmente eficiente e atinja as necessidades né então assim totalmente aberta a nossa disposição para colocá-lo em contato com esse com esse núcleo nosso de desenvolvimento tecnológico e a gente avançar para ele saber exatamente se o que ele está propondo atende a gente eu acho que é muito importante obrigado comandante com a devida autorização do deputado João Leite passa a palavra o deputado Gil Pereira obrigado presidente sargento Rodrigues mais uma vez parabenizando pelo belo trabalho que faz frente a essa comissão nosso respeito e aplauso ao seu trabalho saudar nesse grande amigo deputado João Leite e há sete mandatos nós convivemos aqui também um deputado brilhante como eu falei há pouco está colocando minas nos trilhos né levando o desenvolvimento levando a segurança a qualidade de vida e barateando vai baratear né os alimentos baixando a inflação saudar nossa deputada Celise minha vizinha que convivei com seu pai né com com Zé Henrique e você parabéns pelo belo trabalho da família toda saudar o coronel Rodrigo em seu nome também o nosso amigo coronel Baracho o Luiz Reis dizer do 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 nosso contentamento em saber sempre que a nossa polícia militar é a número um do nosso país a gente fica orgulhoso né com a nossa polícia militar pelo efetivo pela consciência pelo trabalho pelas músicas que a gente ouve também da banda né das bandas que a gente tem que aplaudir né a gente remete a nossa infância então todas as bandas são muito importantes e dizer coronel Rodrigo que sexta-feira passada estive lá na câmara municipal de Montes Claros na minha cidade na minha Montes Claros o vereador Marcos né fez lá um título cidadão benemerto para o coronel Giovanni tenente coronel Giovanni e que história bonita de vida né deixa eu falar uns dois uns dois minutinhos aqui coronel Giovanni que igual ele falou né mãe solteira teve que dar esse esse rapaz esse menino para uma pessoa criar e aos 13 anos saiu para trabalhar encontrou com a mãe aos 16 anos dois dois anos depois a mãe morreu o pai morreu e aí era jogador de futebol né goleiro João Leite jogou no São Paulo né jovem ainda foi alfabetizado aos 20 anos e entrou para a polícia militar então sem pai sem mãe sem os avós que faleceram também sem nenhuma referência aí entrou na polícia militar hoje tem três cursos superiores sargento Rodrigo tem cinco especializações mestrado então realmente mostra como a valorosa polícia militar encaminha o cidadão então hoje tem dois médicos os dois filhos dele fazendo medicina e tinha tudo para dar errado na vida tinha tudo para dar errado então é a polícia militar né que fez esse cidadão estou até aqui com o vídeo dele vou sair até depois passar para o senhor a fala dele realmente e estava lá também o nosso coronel Vander Lúcio que nos representa muito bem na 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 nossa regional de Montes Claros lá do norte de Minas pessoa fantástica que também vai receber o título né benemerta agora dia 8 de dezembro mostra o respeito se Deus quiser estarei lá também mostra o respeito nosso com toda a corporação mas aí vai os pedidos também né como o senhor sabe a nossa região do norte Minas é o segundo entroncamento rodoviário é acontece né nós a 251 que leva lá para a Bahia é Salinas teve aquela ação efetiva a nossa polícia né a 365 que leva para a nossa região sudeste né passa lá Pirapora Buritizeiro e vai para Uberlândia e também pega 040 há um 35 Montes Claros né que chega aqui em Belo Horizonte então realmente é uma região muito extensa é uma alta que é o estado de Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba juntos e cito sempre o Buritizeiro que é a terceira é a quarta maior cidade de Minas Gerais e tem 320 quilômetros de Rio São Francisco e as áreas são imensas né tem o Noroeste João Pinheiro também então a gente envia emendas né para a compra de veículos de motos inclusive para Montes Claros e aí mas a gente sempre aplaudindo mas solicitando que nesses acordos aí né estivemos lá em Brasília com com o nosso senador Rodrigo Pacheco Alexandre Silveira né aqueles 50 milhões que foi esse entendimento lá da bancada federal e dos deputados federais do Senado Federal com o Alexandre Silveira que é o diretor também lá do Senado da presidência representando o senador Rodrigo Pacheco que é também né da polícia civil então o doutor Joaquim estava lá também o senhor e o coronel Esteves né e está destinando 50 milhões de reais para Minas Gerais já destinou né e aí é para para distribuir acho que é é para todas as polícias então é nesse quinhão aí a gente pede solicita para que a gente possa né atender o norte de Minas né o noroeste o Jequichonha são regiões carentes muito grandes e tem muitos distritos longe né e nós pedimos que né esses recursos sejam realmente encaminhados para lá então é é agradecer parabenizar né essa base integrada é muito importante para o nosso estado principalmente para a nossa região do norte de Minas e nós queremos né parabenizando mas solicitando também esses recursos prioritariamente para a nossa Montes Claros para tudo do norte de Minas muito obrigado obrigado deputado Gil Pereira comandante o senhor quer fazer alguma consideração da fala do deputado é rápido é só dizer que nós inclusive na digitalização nós estamos priorizando o norte de Minas para poder as primeiras regiões nós de Minas ali inclusive indo para o nordeste até o flotone né porque é muita carência às vezes a gente chega a gente precisa comunicar adequadamente porque às vezes as viaturas estão afastadas né então foi priorizado e além de de todos os recursos a gente centralizar lá e a fala do senhor tanto do Giovanni quanto do do Correio Vander Lúcio a gente corrobora e a gente fica orgulhoso de ter profissionais desse quilate na nossa Polícia Militar é o que faz a diferença da Polícia Militar é justamente o seu recurso humano né justamente as pessoas e quando tem um olhar como esse assim para as pessoas no interior para a pessoa na capital com cada necessidade a gente faz a diferença muito obrigado senhor nesse passa a palavra ao deputado João Leite ele tem que votar requerimentos precisa da presença do do Gil para votar presidente não quer votar os requerimentos de uma vez não senão eu vou poder falar pouco está está ainda em conclusão né está bem então então vou falando eu queria saudar o Coronel Rodrigo esse servidor não é do Estado de Minas Gerais tão competente e esforçado queria também que registrar com muita alegria a presença do Coronel Reis Coronel Reis sempre tão tão querido né recebendo as as manifestações da Assembleia os pedidos Coronel está sempre muito atento muito obrigado prazer revê-lo estava preocupado tem tempo que eu não não te vejo e mas que bom vê-lo tão bem viu os outros comandantes também aqui presentes muito obrigado é uma honra pra comissão de segurança pública receber o comando da nossa polícia militar do Estado de Minas Gerais eu queria aqui homenagear esses 34 heróis da polícia militar que a gente fica emocionado porque esse é um dos dos pilares né da democracia dos direitos humanos da constituição que é o direito à segurança da população e eles deram a vida deles né se arriscaram não ficaram home office estavam nas ruas e nas ruas infelizmente perderam suas vidas que bom que existe toda uma estrutura da PM pra brigar a família agora o que é fundamental né imagino que todos que vão para o embate o combate nas ruas pensam nisso né que terão essa proteção da polícia militar se tombarem no no exercício né dessa função é tão santa de é garantir as vidas proteger as vidas né tem acompanhado comandante Rodrigo suas andanças viu fico vendo por onde o senhor passou e onde o senhor passa só deixa um rastro né cobrando da população cobrando das igrejas apoio a a todas as suas comandadas e comandados parabéns né tô acompanhando tô vendo onde o senhor tá passando e chamando a população de Minas Gerais ao apoio tão importante ao trabalho da polícia militar de garantia das vidas de garantia das famílias de garantia da propriedade tão fundamental da garantia do ir e vir então eu queria aqui também agradecê-lo e agradecer o comando da PM pela atenção permanente com essa comissão nós aqui dessa comissão e a gente deputada selize falou aí deputado gil também nós temos um carinho pelo deputado sargento rodrigues é um batalhador né é um brigão com a gente também tal mas veste essa farda até hoje lutando pela polícia militar lutando pelos bombeiros pela segurança então a gente tem por ele assim um carinho um respeito tão grande e nós vimos num comando passado da polícia militar essa comissão e esse nosso líder sofrer muito o tempo todo vídeos contra ele eu não sei como é que ele não sucumbiu ele aguentou tudo aquilo e nós sentimos junto com ele esse quase que desprezo ou um combate à figura dele que representava muitos momentos cobrança cobrança para a própria tropa os familiares dos policiais militares queria também aqui reconhecer o esforço do comandante da polícia militar lutando para recuperar as perdas do governo passado não é eu tenho que estar sempre aqui lembrando sargento rodrigues do sofrimento dele das perdas não é dos recursos não repassados para a polícia militar você quer que eu assine eu fico assim ele é tão trabalhador ele prepara os requerimentos dele doutor matheus chama e tal e ainda deixa a gente assinar com o anel rodrigo a gente assina com ele mas o especialista é ele sabe o pós-graduado doutor em segurança né Gil é ele mas ele deixa a gente assinar com ele ainda e a gente passa a ter autoria também e ficar bem sempre com a polícia né nós estamos sempre bem porque nós vamos assinando junto com ele acompanhando ele aqui alguns requerimentos aqui são bravos mas a gente assina junto com ele também tem problema é a gente fica até assustado e tal porque a gente reconhece assim que o governo de minas gerais tem maior carinho com a polícia militar com a segurança e a polícia militar tem maior carinho conosco aqui na comissão de segurança pública eu sinto até assim mal porque a gente chama qualquer policial militar e está presente quando é o baracho o que a gente precisa ele está a pé e a postos não é e aí às vezes a gente assina aqui Rodrigues bravo que é isso que é aquilo mas eu queria lembrar a ele o que nós sofremos sabe esse é meu papel aqui mostrar a diferença de um governo para o outro ele sabe isso é inteligente demais desculpe falar porque às vezes é uma coisa boa mas a diferença do comando anterior para esse comando a diferença é muito grande o respeito desse comando para com o sargento Rodrigues ao respeitar o sargento Rodrigues nós somos atendidos também porque nós sabemos um homem que apresentou mais de 60 leis para organização para ajuda para apoio da polícia militar a guerra dele permanente nós nós eu me sinto atendido quando a polícia o atende e o respeita como esse comando respeita o deputado sargento Rodrigues então eu queria aqui reconhecer o esforço do comandante Rodrigo para recuperar as perdas impostas à polícia militar pelo governo interior queria dizer também a ele que de maneira nenhuma me incomoda a nossa polícia militar com o Camaro em Poços de Caldas isso é uma coisa espetacular o que me deixaria chateado era um Uno ou um qual que foi meu primeiro carro foi um Fiat 147 aí eu ia ficar incomodado agora um Camaro na perseguição de um criminoso é muito legal acho que a gente tem que estar atento a isso esses criminosos estão ganhando dinheiro com o crime enquanto a polícia militar trabalha com os nossos jovens pelo PROERD para impedir isso mandei para o meu pastor aqui 19.698 armas apreendidas isso é salvação de vida essas armas eram para que? não está com o policial está com o criminoso o que o criminoso vai fazer? vai matar uma pessoa para que está com uma arma? então é algo assim sensacional a minha palavra é de apoio mesmo não sofreu só a polícia sofreu as famílias os policiais no governo passado eu estou tentando fazer o Rodrigues lembrar o nosso sofrimento então já estou quase terminando e ele ficar bem porque esse governo agora respeita a polícia militar esse governo agora respeita essa comissão esse bravo comandante Rodrigues gente ele chega e convoca secretário tem que estar aqui amanhã tal hora ainda dá hora para o secretário estar aqui o secretário da fazenda não aguenta mais ver a minha cara aqui na comissão de segurança toda semana está aqui o secretário da fazenda depois o secretário Matheus também toda semana está aqui para responder as coisas da polícia eu acho que está certo não é o coronel Rodrigo que tem que ficar falando as coisas somos nós mesmo nós é que temos que falar vamos lá conversar com a Luísa com carinho com a Luísa Barreto nós vamos lá conversar com ela se a ceia recebe a gente ali Luísa nós vamos lá vamos lá né Celise com a Luísa conversar com ela e tal vamos discutir as coisas vamos liberar o coronel Rodrigo que está com trabalho demais 19 mil armas apreendidas eu queria deixar duas questões para o coronel Rodrigo por favor além de do meu coração do meu apoio pode contar com tudo já separei lá das minhas emendas para PM já está tudo organizado e tal mas eu queria deixar duas questões a primeira que eu tentei ver aqui eu vi aqui o atendimento rural sensacional não sei nem que a polícia aguenta estar desse tamanho dar conta disso tudo mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as divisas eu estive outro dia em Além Paraíba eu não tinha ido lá ainda não se atravessa uma ponte é Rio de Janeiro e um aumento assim de homicídios em Além Paraíba pegando o exemplo de Além Paraíba só o senhor fala um pouquinho sobre as divisas esse é um ponto outro queria dar uma informação para o senhor é nós nós temos a partir de ontem uma decisão do governo federal nós passamos a ter então já tinha tido autorização ferroviária anterior Minas Gerais passa de 5 mil quilômetros de ferrovia para 16 mil quilômetros recentemente a polícia militar se envolveu numa proteção da empresa que opera a linha do Barreiro do Calafate ao Barreiro roubo de Ferro Guza que dá um valor de 40 mil cada cada operação dessa dos criminosos e a polícia militar estava lá prendeu vários e agora tem um inquérito aí esteve conosco o coronel que tratou disso e vários estão sendo presos indiciados já pelo trabalho da PM então eu só queria era alertar para a questão da ampliação das ferrovias no estado de Minas Gerais é um é uma ampliação assim violenta é isso queria agradecê-lo pela atenção permanente continue deixando o coronel Reis me atender e o coronel Reis me atende toda hora muito obrigado e vamos apoiar o deputado sargento Rodrigues hein nós vamos estar junto com ele lá apoiando ele para que a PM fique direitinho conte conosco Rodrigues mas coronel Rodrigues por favor só essas duas questões deputado João Leite o deputado Gil Pereira pediu que a gente pudesse passar a terceira fase aí depois eu passo para o comandante e o apoio do deputado João Leite é de fundamental importância nesse processo e o comandante ele foi apelidade pelo secretário Igor Eco de João da Paz João da Paz o Igor Eta apelidou ele de João da Paz porque ele é um excelente mediador excelente interlocutor e acima de tudo o agregador então fica aqui o meu respeito e minha admiração que eu tenho pelo deputado João de Deus também João de Deus o único problema é que ele agarrava demais contra o meu time passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão sobre a mesma requerimento do deputado Raul Belém deputado que subscreve requer de vossa eleição seja realizada audiência para debater a transferência de 350 presos do presídio de Araguari para outras localidades sem prévia motivação e fundamentação necessária para o ato administrativo de modo a dar concretude às disposições do ordenamento jurídico bem como ausência de consulta ao conselho comunitário à ordem dos advogados do Brasil defensoria pública sindicatos trabalhadores do sistema prisional e entidades de assistência social responsáveis pela interlocução com as famílias dos detentos ressalto-se que a lei de execução penal estipula o direito do apenado permanecer em seu local o mais próximo possível e ao meio social e familiar requer ainda seja nos termos do regimento interno convidado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública o adquirimento seja convidado seja engaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo informações sobre a transferência injustificada de 350 presos do presídio de Araguari para outras comarcas devido sem a devida fundamentação e a motivação do ato administrativo seja encaminhado seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir informações se é de interesse do Estado no caso da Polícia Militar receber doações de vírus blindados para a viatura da Polícia das Forças de Segurança Pública deputado Charles Santos é do interesse sobre a mesma requerimento assinado deputado Gil Pereira Celisa Viola sargento Rodrigo deputado João Leite seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar pedir providências substanciadas no cronograma de recomposição do efetivo da instituição considerando o gráfico de efetivo existente o requerimento pedir providências para realizar para a realização de esforços seja encaminhado ao comandante-geral do Bombeiro a fim de que seja integralmente cumprido o compromisso firmado pelo Poder Executivo para com a recomposição das perdas inflacionárias dos integrantes das carreiras da Segurança Pública o outro requerimento seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para que o Estado de Minas Gerais no tocante que o Estado de Minas Gerais está descumprindo as decisões do STF exaradas nos acordos com repercussão geral conhecida nos termos haja visto que continua sendo descontada de forma ilegal as contribuições dos militares ativos veteranos pensionistas bem como obrigação patronal outro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo Bombeiro e pedir providência para que a instituição passe a cumprir o disposto do artigo na Lei 23.871 que altera a Lei 13.772 que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativa à violência e à criminalidade outro pedido que seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo Bombeiro e pedir providência para realizar esse forço seja integralmente cumprido o compromisso firmado pelo Poder Executivo para a recomposição das perdas inflacionárias nos vencimentos das carreiras dos integrantes das Forças de Segurança Pública também outro requerimento seja encaminhado ao Governador de Estado pedido providência para destinar recursos financeiros e investimentos ao Corpo de Bombeiros Militar considerando que atualmente a instituição depende de recursos acessórios ou melhor aleatórios tais como emendas parlamentares estaduais e federais outro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar pedir informações consubstanciadas nas ações concretas que estão sendo desempenhadas quanto à integração das Forças de Segurança Pública por par do Comando-Geral dessa instituição continuam os requerimentos assinados pelos deputados Gil Pereira Sereza Viola Sargento Rodrigues e João Leite seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar pedir providências consubstanciadas em relatório que contém o montante dos recursos financeiros e investimentos realizados pelo Governo do Estado também requerimento que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir informações para que apresente em relatório que contenha o montante dos recursos financeiros de investimentos realizados pelo Governo do Estado também que seja encaminhado a CEPLAG pedido de providência para regularizar de forma urgente os recursos orçamentários destinados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares e PSM pois tal ausência impede o Instituto juridicamente de pagar seus fornecedores e assim prejudica e compromete a assistência médica e odontológica dos militares e seus dependentes considerando que o IPSM é a salvaguarda dos servidores militares do Estado ressalta-se que em 2021 o orçamento liberado pela CEPLAG de 559 milhões já que já foi inteiramente empenhado e utilizado nos gastos do IPSM outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para que a instituição possa cumprir o que foi disposto na Lei 23.754 que dispõe sob o registro e divulgação de dados relativos à violência e criminalidade do Estado outro requerimento seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar pedir informações consubstanciadas no cronograma de recomposição do efetivo da instituição considerando o grave déficit efetivo existente outro requerimento seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar em Belo Horizonte informações consubstanciadas nas ações concretas que estão sendo desempenhadas quanto à integração das forças de segurança pública também que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para o Comandante Geral da Polícia Militar como presidente do Conselho de Administração que envide esforço no sentido de cobrar do secretário estadual de Fazenda e da Secretaria de Estadual de Planejamento e Gestão a devolução dos recursos de 2,5% a mais ativa de contribuição dos segurados policiais, militais ativos e veteranos e 10,5% das pensionistas considerando que a cobrança continua sendo realizada com fundamento no artigo 24C da lei doutor Matheus da lei federal 13954 de 2019 que foi declarada inconstitucional pelo STF em dois acordos também pedido de providência para realizar esforço no sentido de que seja integralmente cumprido o compromisso firmado pelo Poder Executivo esse requerimento encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar para a recomposição das perdas de inflacionários dos servidores da segurança pública também encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que a instituição passe a cumprir o que foi disposto na lei 23753 que dispõe sob o registro de dados de armas de fogos e munições apreendidas pelo Estado também seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que a instituição possa cumprir o disposto na lei 23871 que dispõe sob o registro de advogação de dados relativos à violência e à criminalidade do Estado o requerimento seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência para destinar recursos financeiros de investimentos ao Combo Bombeiro Militar considerando que atualmente a instituição depende de recursos aleatórios tais como emendas parlamentares e estaduais também requerimento do deputado Charles Santos a que seja realizada nos termos regimentais para que esta comissão realize visita ao Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico da Polícia Militar para conhecer os trabalhos desenvolvidos a convite do Comandante-Geral da Polícia Militar o Coronel Rodrigo Rodrigues de Souza em votação os requerimentos cada um por sua vez o senhor deputado e a deputada que aprova permaneça com 50 aprovado sargento presidente pois não deputado eu esqueci de falar de duas pessoas também caras para mim para toda a corporação que já passou por Montes Claros que é o Coronel Osvaldo viu hoje está lá perto junto com o Governador o chefe do gabinete militar e também do SEDEC e também uma mulher maravilhosa em nome dela eu quero cumprimentar todas as mulheres da Polícia Militar que é a Tenente Coronel Graziella tem feito um belo trabalho lá no SEDEC também Montes Clarense da nossa gema e então em nome dos dois eu quero mais uma vez parabenizar e enaltecer as pessoas os seres humanos da PM e mais uma vez parabéns Coronel pelo seu comando pela sua voz estarei aqui sempre à disposição nunca votei contra a PM pelo contrário sempre votei em favor da PM porque esse trabalho que vocês fazem orgulha os mineiros e os brasileiros muito obrigado uma boa tarde obrigado indago o deputado primeiro vice-presidente dessa casa o deputado Antônio Carlos Arantes se deseja fazer alguma consideração muito obrigado Vossa Excelência tem a palavra muito obrigado deputado Sargento Rodrigues presidente desta comissão deputado João Leite deputado Asseliz e Gil Pereira também queria cumprimentar as lideranças aqui presentes também Coronel Luiz Reis cumprimentar o prefeito da nossa cidade da Ventania do Alpinópolis o Rafael está aqui o Sebastião Neto vereador também conosco queria falar Coronel Rodrigo primeiro a satisfação que nós sempre tivemos de acreditar e apoiar a polícia militar mas o senhor realmente tem nos deixado cada dia mais felizes com a sua competência com a sua seriedade com a sua capacidade de gestão e os exemplos são muito claros essa semana por exemplo o Coronel Charves que tem feito um belíssimo trabalho lá em São Sebastião do Paraíso toda aquela região mostrando vídeos da polícia já de helicóptero percorrendo fazendo as operações na área rural vimos aquele lançamento lá na cidade de Divinópolis que foi realmente mostrou a força e mostrou o foco da polícia como o senhor bem disse quando o governador disse que era para cuidar do nosso produtor rural a gente tem visto que isso é uma prática constante eu queria mandar um abraço também para o Coronel Oswaldo que tem sido muito acessível também que faz um belo trabalho no gabinete militar do governador e sei lá 60 dias atrás para nós foi o maior gesto gesto não ação que mostrou que a polícia militar mineira honra sua farda soa e acredita e se preciso for dar a vida para o povo mineiro o exemplo foi a de Varginha aquela ação de Varginha deixou muito claro que aqui em Minas Gerais aqui é a coisa como se diz o ditado popular que o buraco é mais embaixo não dá para entrar de qualquer jeito não então aquela operação de Varginha eu queria na sua pessoa cumprimentar todos os militares que participaram daquela operação foi fantástico e conseguiu abortar ali que poderia ser uma carnice fina na cidade quantas pessoas poderiam ter sido ali atacados e mortos inocentemente em função daquela operação em função daquela proposta e daquela ação que poderia ter sido teria acontecido lá no banco em Varginha se não fosse a nossa gloriosa polícia militar então o nosso reconhecimento o nosso respeito como foi também aconteceu já também sob seu comando lá na cidade de Campo do Meia onde desocupou ali aquele bando de invasores e como tem sido agora também em cidades onde tem tido mais problemas vou dar um exemplo de Santo Antônio do Amparo Luiz Reis levei o prefeito até o senhor e o prefeito falou que tinha perdido o controle na cidade e após aquela nossa reunião falando com o coronel Rodrigo coronel Oswaldo também o coronel lá da cidade de Lavras me fugiu o nome agora apenas uma mudança colocando um sargento atuante forte na cidade essa semana o prefeito ainda esteve aqui e falou então a cidade virou outra virou outra acalmou hoje a turma está respeitando então ou seja nem sempre não teve que aumentar o efetivo apesar que eles solicitam aumento de efetivo é uma necessidade mas apenas ali colocando o técnico certo no time ali que segundo ele os policiais agora estão assim guerreiros mesmo então parabéns enfim coronel hoje um exemplo por exemplo quando falando de roubo no campo hoje teve um assalto lá na cidade de roubo na cidade de São Sebastião do Paraíso divido com Pratap acho que até a propriedade da município Pratap proprietária que é de São Sebastião e não tiveram êxito inclusive foram presos e aí o pessoal me ligaram muito preocupado o mais difícil foi o que a polícia militar fez empreender agora o medo nosso que amanhã se pode estar na rua porque não levaram nada não levaram os bois então a nossa preocupação inclusive que ele tentei falar com o nosso secretário Rogério Greco com os delegados da região nós precisamos ter uma ação uma forma que mantenha esse povo preso porque realmente existe essa esquadria do Estado de São Paulo que entra ali e roubam enfim sabemos que ainda tem dificuldade que ainda falta veículo que ainda falta pessoal ainda falta o efetivo mas nós sabemos e nós não temos dúvida da seriedade da disposição da capacidade e o tanto dos resultados tem sido positivos tanto é que viramos sem dúvida o Estado mais seguro do Brasil parabéns coronel não vou fazer nenhuma pergunta apenas manifestar aqui que nós acreditamos apoiamos e estamos muito felizes com a atuação finalizando Sargento Rodrigues exemplo mais claro junto com João Leite sempre nessa comissão como que a Assembleia era tratada até por não pela polícia militar mas por alguns comandos aí da polícia militar no mandato passado a ponto de jogar até gás de pimenta no Sargento mas em ouro preto não é Sargento até isso aconteceu e nossas reivindicações iam também para a gaveta e as pessoas insatisfeitas mortes tal caso aqui por exemplo a cidade de Alpinópolis Rafael era vereador Tião também lá em Alpinópolis se não me engano acho que até um policial foi assassinado foi isso até um policial chegou a ser assassinado era crime para todo lado uma cidade de 20 mil habitantes teve vários assassinatos num único ano vários assassinatos se não me engano acho que mais de sete assassinatos que não é normal esse ano já teve quantos lá nenhum está aí aprova o prefeito nenhum ou seja depois que entra o coronel Rodrigo no comando a polícia realmente pegou na mão do cidadão está junto está de mãos dadas com os prefeitos com os vereadores com as lideranças conosco com os deputados com esta comissão enfim então isso por isso que o resultado é tão expressivo e tão positivo então parabéns na sua pessoa gostaria que estendesse todos os militares da nossa Minas Gerais a nossa satisfação e o nosso orgulho muito obrigado agradecemos agradecemos as contribuições do deputado Antônio Carlos Arante primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado deputado João Leite havia feito dois questionamentos comandante eu retorno a palavra do senhor para que o senhor possa responder os questionamentos e as considerações feitas pelo deputado Antônio Carlos Arantes só complementar que eu acabei deixando sem falar o nome também do nosso coronel Ricardo lá na cidade de Poço de Calda comandando toda a região com pulso de ferro e com uma capacidade também de gestão fantástica estamos prechateados porque me parece que ele está tendo que voltar para Belo Horizonte infelizmente mas não é por vontade dele eu acho que é por necessidade ele me falou questão de famílias mas então que nós tenhamos um outro coronel Ricardo lá escolhido ali também vamos coronel Rodrigo um abraço para o coronel Ricardo que a gente tem um carinho especial também pelo trabalho sério e competente que ele desenvolve na nossa região ok comandante o senhor tem a palavra queria registrar em nome da Polícia Militar a gratidão e a deferência o carinho a gentileza do senhor em trazer essas palavras aqui para nós diante dessa dessa plateia isso só aumenta a nossa a nossa responsabilidade viu deputado Carlos Arantes a gente a gente sabe da da responsabilidade e aí a gente não tem medo dessa responsabilidade não porque a gente sabe da equipe a gente sabe da qualidade da equipe e eu às vezes chega como o senhor falou lá de Alpinópolis pessoa lá de Ventania às vezes vai de longe lá no nosso escritório a agenda é muito apertada mas mas a gente tem que dar atenção é o mínimo que nós precisamos fazer então assim nesse momento a gente registra quando os senhores levam lá às vezes algum pedido é porque a única forma que nós temos de melhorar a Polícia Militar está lá nos nossos no plano estratégico não é o Coronel Rodrigo se o senhor trocar o Coronel Rodrigo o senhor vai ver que o plano estratégico vai seguir aquele que seguiu o plano estratégico então é gestão e a gente fica grato porque chega as demandas lá a gente recebe recepciona faz as análises dentro dos nossos critérios né da nossa obrigação mas queria registrar isso para o senhor em nome de todos os demais né que quando chega o pleito chega o pedido às vezes a pessoa acha que está incomodando na verdade é a obrigação nossa de receber porque é lá do município é lá do interior é lá do bairro X do bairro Y é que vem a demanda então nós temos que olhar e é só assim que a gente consegue cada dia a gente melhorar mais e na pergunta e na fala que o senhor fez inclusive de Varginha né senhor foi muito polêmico né para alguns mas para nós foi muito tranquilo a gente antecipou uma ação ali desastrosa que seria para a população a nossa a nossa população seria humilhada senhor o que aconteceu lá por exemplo em Uberaba então foi uma ação ali prevista na lei né ela é legal uma ação protocolar nós seguimos os protocolos que tinha uma ação profissional e a gente fez o que é mais importante nós atuamos ali na prevenção aquilo ali foi uma ação de prevenção talvez os senhores não saibam nós nesse ano que passou só aquela equipe eu não sei se os senhores imaginam quantas pessoas tinham ali mas não passava de 20 né na atuação não passava de 20 nós fizemos mais de 20 operações daquela durante todo o ano e continuamos fazendo e agora quando é operação real nós estamos determinando até o final do ano treinamentos é o que a gente já vinha fazendo fazia treinamento diurno fazendo treinamento noturno é por isso que a pergunta do deputado Rodrigues eu pude responder aqui com gratidão a Deus nós não perdemos nenhum policial militar desde 2019 para cá é muito treinamento e isso faz a diferença isso chega lá para o bandido ele tem que ficar para lá aqui não é isso que nós estamos falando aí eu já estou entrando na resposta do do deputado João Leite a excelência do nosso deputado é a defesa não é senhor não é isso eu vi naquele dia lá menos de eu vi o senhor a gente pensa mas está lá o talento é a defesa então o senhor está falando divisa divisa é talento é defesa o que nós estamos fazendo nós estamos fortalecendo e nessa conversa senhor de receber um um prefeito receber um parlamentar nós estamos conseguindo mostrar para ele ele pode adquirir a câmera é do uma câmera que faz uma filmagem com uma câmera que alinha com a nossa capacidade de receber aquelas imagens e ali nós estamos fortalecendo seja com o município seja com os sindicatos rurais nós estamos conseguindo abrir parcerias algumas cooperativas estão abrindo linhas de crédito para que os proprietários adquiram as câmeras estão cada um fazendo a sua parte e o que está acontecendo com a inteligência hoje nós temos dispositivos capazes de fazer uma leitura do algoritmo lá e ele consegue então identificar uma vez o nosso sistema da própria polícia militar ele é o Helios ele identifica se aquela placa ela foi vítima de um furto e quando ela passava na entrada e agora compartilhando com outros estados às vezes vem de outro estado a gente identifica então a gente está querendo fazer essa defesa e para fazer isso inclusive na área rural tem vários proprietários comprando mas aí eu falo com eles compra compra essa aqui que consegue conversar com essa tecnologia isso era muito caro hoje já não está tão caro cada um cuidando da fazenda dele ali a gente vai montando uma chama rede de cidades protegidas e já tem inteligência hoje para pegar esses dados monitorar acompanhar então está sendo muito eficiente na patrulha rural tem um celular lá que o o motorista da patrulha e isso que faz a diferença ele tem ali uma rede de vizinhos rurais que comunica com ele às vezes ó eu vi esse carro aqui manda direto no zap nós estamos avançando para atender o chamado 190 via zap via outras formas e não só a ligação 190 porque às vezes a ligação não chega e nessa linha senhor de ampliar isso a gente a gente quer ampliar também nas ferrovias tivemos aquela reunião não é senhor eu não sei às vezes era bom fazer uma nova reunião para a gente acompanhar porque às vezes a gente com todo esse esforço mas a gente dá uma direcionada coloca um indicador por exemplo uma atenção para as ferrovias dentro daquilo que é da nossa área e dá sim para a gente melhorar então eu acredito que eu tenha respondido as duas perguntas do senhor e agradecendo assim acho que é isso mesmo falei da ferrovia eu acho que a gente pode melhorar sim um portfólio então põe um ponto mas eu preciso ser informado dos locais igual essa parceria que nós fizemos colocar nosso trabalho de inteligência também que às vezes é muito mais eficiente às vezes eu pego pelos horários pelo tipo de produto que passa a gente pode melhorar isso e com relação às divisas é isso nós estamos muito já avançamos bastante é como se fosse uma uma monitoria de um passa para outro então o que acontece é aí que vem a vantagem da gente ter esse sistema hoje a tecnologia avançou então você não fica um circuito fechado imagina o proprietário lá da fazenda rural lá enorme ou a pequena ele consegue comunicar com a polícia além disso ele tem um celular do policial que toma conta daquela área dele é isso que a gente está avançando é dessa forma nós estamos cuidando do pequeno e do grande produtor rural e eu lembro uma coisa aqui senhor eu sei que o senhor é um homem do campo isso eu não sou eu sou nascido aqui de Belo Horizonte mas tem um eu entendi a fala do governador porque é o seguinte esses dias para trás eu vi lá uma C10 daquela Santigona o cara com duas uma 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 bezerra pequena toda amarradinha assim igual amarrava para carregar porco e uma uma vaca um pouco maior aí mas eu pensei assim eu vi aquela foto quando isso ali para o pequeno proprietário às vezes aquele bezerrinho é o que ele esperou não sei quanto tempo mas talvez o ano inteiro era o lucro dentro do ano e a gente recupera nós recuperamos 40 toneladas de soja lá na na região lá do para cima de patrocínio talvez as 40 toneladas de soja para aquele proprietário não significa que as duas vaquinhas que um bezerrinho mais uma outra vaquinha amarradinha lá na traseira de um carro velho daquele eu estou falando num C10 é para fazer referência que era um carro muito antigo mas isso é importante para nós o nosso policial que vai lá ele ama ele tem um treinamento apropriado ele consegue falar a língua daquele daquele pessoal do interior então ele não assusta o senhor falou helicóptero nós estamos usando sim passando ele tem lá um circuito dentro de uma atuação preventiva ele passa em algumas regiões em alguma fazenda aquilo ali com certeza a sensação de segurança que está no nosso plano mineiro de desenvolvimento melhorar a segurança é a sensação de segurança que uma coisa é a segurança a outra é a sensação para as pessoas diminuem o medo do crime imagina o senhor está lá no final de semana numa fazenda bacana mas está com medo a gente tem que trazer isso e aí a gente precisa reforçar essas divisas eu fecho aqui dizendo da satisfação e aqui senhora registrar são as emendas parlamentares são o apoio dos senhores dessa casa que tem permitido a gente avançar a gente levar as viaturas naqueles locais que os senhores indicam que precisam então assim é minha se não tiver mais perguntas eu já me já me despeço deixando a minha fala nesse sentido de gratidão pela parceria é uma parceria ganha 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 a sociedade ganha o produtor rural ganha as nossas instituições então é um ganha ganha para todos não tem perda nisso então a nossa gratidão pela deferência pela confiança pelo trabalho dos senhores aqui também em favor de nós muito obrigado obrigado comandante para as considerações finais deputado Antônio Carlos Arantes então mais só uma vez eu também preciso manifestar também a satisfação com o trabalho do coronel Luiz Otávio que comanda toda a região de Passos também e fazer também um brilhante trabalho e também aos policiais que essa noite prenderam esses bandidos lá na região de Pratapos muito obrigado as considerações finais deputada Serisa Viola só mesmo parabenizá-lo presidente pela condução dos trabalhos agradecer a presença do querido deputado João Leite do nosso primeiro vice-presidente Antônio Carlos Arantes e claro de todos que estão aqui da EGOV da Polícia Militar e o nosso coronel Rodrigo que com tanta disposição nos esclareceu todas as dúvidas e trouxe tantos retornos para a gente aqui muito obrigada deputado João Leite agradecer deputado Sargento Rodrigues novamente uma grande audiência com levantamentos importantes debates importantes agradecer sua assessoria aqui nosso consultor doutor Mateus a doutora Andréia doutora Andréia Flavinha Flavinha ela vai emagrecendo o ano tem que acabar né e a a Dani também veio para brincadeira não hein Rodrigues não trabalham doido nosso som a querida TV Assembleia aqui com nosso povo aqui mandando a gente para mais de 400 municípios de Minas Gerais muito obrigado obrigado comandante Rodrigo todos os nossos comandantes aí comandante Reis me aguarde guarde meus pedidos né muito obrigado agradecemos aos colegas deputados e a colega deputada comandante por fim nós queremos aqui enaltecer o trabalho da instituição polícia militar a qual nós temos muito orgulho muito respeito muito apreço e esse orgulho esse apreço esse respeito é traduzido em trabalho aqui no parlamento mineiro e eu fico feliz em ter aqui colegas deputadas e deputadas que somam conosco aqui nessa comissão não só o deputado João Leite deputado Celise deputado Arantes deputado Gil Pereira mas os demais membros da comissão de segurança pública que são pessoas que tem nos ajudado muito aí a defender as instituições de segurança pública e no meu caso eu falo de forma muito especial a polícia militar a quem a gente tem muito orgulho o deputado João Leite mais uma vez pela experiência pela sensateza aborda um tema muito importante comandante e a gente deixa aqui para a próxima reunião para consultoria elaborar um requerimento para que fique formalizado e registrado nos trabalhos da comissão isso para a próxima reunião no dia 7 onde o secretário de segurança pública e o chefe da polícia civil aqui estarão também fazendo a prestação de conta sobre a sua pasta para que o comando geral da polícia militar intensifique a atuação e o fortalecimento do chamado cinturão de segurança pública uma ação uma política pública um programa importantíssimo para que as nossas fronteiras os 135 municípios que compõem esse cinturão sejam reforçados em todas as divisas de estado deputada Celice conhece ali mais o leste do estado com precisão sabe da importância ali em Resplendor ali em Mantena em Aimorés mas a gente sabe comandante que a grande preocupação nossa está concentrada e aí o senhor faça isso com precisão com inteligência com estratégia que a polícia militar tem muita muita competência em relação aos estados com a divisa do Rio de Janeiro São Paulo e também com Mato Grosso ali naquela parte de cima e Goiás são as grandes preocupações quero aqui deputado John Leite dizer que nós enviamos todos os esforços consultei o comandante geral da polícia militar o destinar emendas parlamentares nós destinamos para 270 municípios ou seja bem o dobro o dobro do cinturão de segurança pública as quatro câmeras de vídeo de alta resolução portanto caras mais um DVR e mais também um HD de 2 teras para que todos os destacamentos da polícia militar pudesse ter essa proteção da instalação física e principalmente a proteção dos nossos policiais militares que estão atuando e necessita dessas imagens que poderão ser acompanhadas inclusive pelo celular pelo notebook pelo laptop de cada integrando a instituição já aparelhamos a polícia militar num todo em todos seus destacamentos e pelotões com kit conforto com tv geladeira e fogão e microondas agora nossa preocupação é o kit segurança nós tivemos aqui o episódio de dois episódios deputado de um leite que devem ser lembrados o aqui de pompel comandante sabe que aconteceu os dois policiais militares que morreram dois cabos que se as câmeras de vídeo estivessem funcionando com a integração e até mesmo transmissão via celular como a gente tem aqui o aplicativo poderíamos ter evitado aquela tragédia tivemos o episódio de Itamonte onde o comandante entendendo a gravidade e a necessidade de reforçar aquela divisa enviou esforço mandando duas viaturas então comandante quanto ao trabalho da polícia militar quanto às entregas o senhor mesmo trouxe aqui em todos os índios estamos em primeiro lugar o reconhecimento da Assembleia à polícia militar de Minas Gerais eu entendo que é de todos o que falta agora é o governador do estado reconhecer esse trabalho deixar de fazer as intervenções na via rede rádio como ele tem feito ele usa muito a rede rádio da polícia militar eu quero parabenizar o esforço as entregas o empenho a redução da criminalidade mas ele lembrar que o agradecimento a forma que ele pode agradecer é reconhecer e valorizar mas na política salarial respeitando o nosso IPSM porque é a grande salvaguarda nossa é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares é a saúde imagina um estado com 853 municípios se o nosso militar da ativa seja da PM do Bombeiro não tem condições de ser assistido e amparado do ponto de vista da sua saúde e os seus dependentes a esposa e os filhos que clamam muito por isso então o governador do estado o governador Romeu Zema eu cobro muito duramente dele a audiência pública aqui de hoje é da prestação de contas da PM do Bombeiro que o senhor reconheça verdadeiramente não com elogios de público não com propagandas midiáticas no Instagram no seu Facebook ou na mesma cantilena de repetir que está botando milhas no trino mas que o senhor reconheça valorizando pagando a recomposição da perda inflacionária e não permitindo o desvio de recursos do IPSM para a Caixa Única do Estado é isso que a polícia militar é isso que as forças de segurança pública necessitam em termos de reconhecimento real concreto para o padre do governador Romeu Zema pois não vossa excelência tem a palavra muito obrigado rapidíssimo aproveitar a presença também do doutor Sami aqui nosso subsecretário de governo falarmos sobre divisas a gente lembra também da responsabilidade federal e eu creio que o Estado de Minas Gerais tem feito muito nossa polícia tem feito muito até procurei aqui na apresentação do coronel ele não distinguiu assim a questão do tráfico de drogas que é algo que vem pelas nossas rodovias eu lembro na época da da Copa do Mundo quando nós trouxemos a polícia federal e aquele representante da polícia federal disse na comissão que eles não tinham muita preocupação não que Minas Gerais só tem um porto o aeroporto de Confins aí nós tivemos que falar com ele temos 25% da malha rodoviária temos ferrovia temos um monte de coisa temos as divisas com os números de municípios deputado sargento Rodrigues colocou qual que é o apelo que eu queria fazer eu não sei se deputado se o coronel Rodrigues já teve essa oportunidade no contato com o governo federal quanto é que custa isso para Minas Gerais o empenho de toda a nossa polícia militar não é porque nós não temos hoje uma polícia rodoviária federal uma polícia federal em todo o estado de Minas Gerais para tomar conta de 25% da malha rodoviária quem cuida é a polícia militar é importante um entendimento político doutor Samir com o governo federal quanto é que o governo federal vai pagar pelo que a polícia militar está fazendo no combate é um crime federal estou certo presidente Rodrigues é um crime federal trafo de drogas trafo de drogas é de competência originária da União pois é a repressão é de competência originária da União mas quem cuida é a polícia militar quem combate é a polícia militar do estado de Minas Gerais em rodovias federais precisa ter um entendimento eu sei que hoje nós sabemos não é Rodrigues que o Rio de Janeiro recebe um recurso e São Paulo também mas Minas Gerais que tem toda essa malha rodoviária e que empenha a nossa polícia não recebe absolutamente nada eu queria que você anotasse isso doutor Samir porque tem que ser um entendimento político também em algum momento nos encontros que o coronel Rodrigo tem tratar isso quanto é que o governo federal está devendo a Minas Gerais por causa do emprego da polícia militar nas nossas rodovias além dos bombeiros desce para desencarcerar nos acidentes a polícia militar está lá eu passei pela 381 um tempo desse aí tombou um caminhão de sandálias estava lá a polícia militar impedindo o roubo das sandálias um homem sanguentado sendo atendido pelos bombeiros e a polícia militar lá empenhada para não deixar roubar a carga de sandálias qual que é o custo disso para Minas Gerais muitas vezes nós estamos ah o governo do estado tem que investir mais e tal mas nós estamos trabalhando nas rodovias federais a polícia militar nossa está trabalhando no combate de crime federal que crime era esse lá de Varginha é crime estadual ou crime federal juntaram lá uma gangue eu fico imaginando que eles queriam roubar para comprar droga para alimentar o tráfico quem é que se empenhou tinha lá uns policiais rodoviários ainda bem mas a polícia militar com a sua competência é quem pediu um dos maiores desastres para o sul de Minas que era aqueles criminosos terem sucesso na operação que eles planejaram de onde que eles eram teve um que gastaram 80 mil reais para levar o corpo dele lá para Rondônia deputado Sargento Rodrigues crime federal mas o gasto todo foi da polícia militar foi do estado de Minas Gerais foi com o dinheiro do estado de Minas Gerais que foi combatido um crime federal a presidência lembra a todos os parlamentares nós tivemos um requerimento homenageando os policiais que participaram da operação em Varginha aos policiais do BOPE da polícia militar de Minas Gerais e aos policiais rodoviários federais que a moção de aplauso requerida assinada por 41 parlamentares dessa casa será entregue no dia 14 de dezembro às 9 horas da manhã aqui na comissão de segurança pública de antemão fazemos o convite aqui presencialmente ao comandante general da polícia militar ao coronel olímpio Garcia o comandante do CPE e ao tenente coronel comandante do BOPE para que possam estar presentes na reunião para a merecida entrega da moção de aplauso por fim deputado de Olete eu espero eu espero que o governador reconheça o que está sendo feito pelas forças de segurança pública e antes de pegar um rádio da viatura da polícia militar lembre de recompensá-la valorizando pagando a recomposição e de forma especial não retirando os valiosos recursos do IPSM cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos